Música Salve, salve rapaziada, estamos ao vivo Hoje o podcast aqui é com meus amigos aqui Hoje é o pai que vai entrevistar Esquece, hoje é eu que estou no controle Eu vou logo falar já Rapaziada, obrigado Calma pai, deixa ele apresentar Desculpa, estou tipo Faustão Esse aqui está parecendo um kev já Está vendo, deixa ninguém falar Está vendo, está parecendo um kev Está emocionado, caralho É, viado, respira Conta até 10 Eu estava pensando que a vida é GTA Posso? Pode, agora pode Ao meu lado, Mítico Jovem, como você está, Mítico? Estou bem e você, cara, graças a Deus A gente já está aqui esperando o Kevin algumas horas Algumas horinhas, né? Mas o homem pode É, é louco Tem gente que é atraso que não fica nem brabo O Kevin é louco Fica feliz Não, eu... Está vindo, divulgando assim Esquece É porque eu dei uma charradinha lá em casa Mas está suave Deu uma o quê? Uma charrada Que porra é essa? Charrada Quando você está tipo Mano, você está assim Você vai descobrir um dia Bem no tempo da vida Daqui a pouco quando vai ver Você charra nela Entendi Ontem eu estava bem charrado Esquece dela Ontem eu bebi linha aqui Fiquei bem charrado Vixe, linge Nossa, linha é bom quando eu dei Já tomei um ano já Mas depois dá uns bagulho na cabeça É? Com o tempo Estava tipo uns esquecimentos Umas paradas assim Mas tomou muito então Boa, já tomei muito É que agora Agora eu estou igual vocês Na piscininha gelada, né Mas o Pipe Quando eu era derrubado Eu já fiz Já usei tudo de tudo Esquece Rapaziada E antes da gente dar sequência aqui No papo com o Kevin Que falar do nosso patrocinador Habib Que não é qualquer coisa Esquece Quer chegar com nós Está estourado o viado Habib Esquece Mano o Kibe Para nós Os Kibe As coxinhas Esquece Pode ir mandando aí Rapaziada Estou convidando vocês aqui Para conhecer o clube de fidelidade Do Habib Ou Habibers Certo? Que é só você ir no QR Code Que está na tela aí Ou o primeiro link da descrição Você vai baixar lá Vai se cadastrar E vai ganhar 40 pontos Para que servem esses pontos? A cada um real gasto No Habib Você ganha um ponto Para trocar por mais Entendeu? Mais coisa lá dentro Então já estou te dando Comida de graça já Viu? Porque já tem que mandar um realzinho Pelo menos na conta Você entendeu? Que já dá para mim lá no Habib E já concorrer a 40 pontos E se você se inscrever aí Você vai ganhar 40 E já vai trocar por Bibisfirra Outras delícias que você escolher O QR Code está aí na tela E só Acordou? Acordou Se não acordou Esquece Esquece Ó Deixa eu falar só uma pergunta Para vocês Posso fumar um tabaco aqui? Pode Pode Fica à vontade Você pode fazer o que você quiser Mano Só não fica pelado É que aí cai Não dá né E aí mano Qual que você está Tudo bom com você? Tudo bem e vocês? Estão firmão? Estão firmão Feliz você estar aqui Estou feliz de estar aqui também Eu queria já ter vindo aqui Uma cota A vida é corrida né Não é que eu sou A minha vida não é nem que ela é corrida É que ela é descorrida Ela se esquece Ela é tipo Complicada E a Índia Não Mas vocês falaram da Índia Não tem É doideira Eu já falei com ele Desde quando a gente começou o programa Foi Desde quando a gente começou mesmo É o mais desesperado Agora você está estourado né Aí agora que você vem Agora está estourado Agora eu venho Ele quer sentir também Como que é Onde que ele vai né É claro Aí eu falei Por causa de Mesmo que eu estou Daquele jeito O bagulho tem que ser Do jeito que tem que ser É isso Mas é bom Foi bom que também Vários parceiros vêm aqui Vocês deram Eu acompanhei Vocês deram vários salvos Em mim direto Então é bom que a rapaziada Está esperando também Para caramba O Rian falou muito de você O Rian é zica Meu filho Perguntei para o Rian Falei Rian Você fala da Zé Voada Na música Mas quem é o rei Ele falou É o Kevin Não tem jeito É Mas está aposentado Mas agora eu aposentei Deixei o Fiote O Fiote está levando Passou a coroa Passei ele Ele está levando uma O Fiote está zica Ah mas você falou Que o Mítico Não está na piscininha gelada não O Mítico está online É Está online pai Eu estou Quase congelado Bom mas espera aí Você está congelado Mas está muito congelado Que você foi para Dubai Viado Como assim Como que foi essa fita Viado Fala para nós Sabe qual foi a fita Tipo eu já tinha Tipo assim Era uma semana Que eu estava tipo Meio na brisa Aí tipo Eu dei uma chapada Tá ligado No relacionamento Aí tipo Nós separamos Mas nós tinha Uma marca Tava para marcar Uma viagem Tá ligado Só não sabia onde Da hora legal Aí nesse término Três dias de término Pai Aí eu fui para um rolezinho Pum Aí eu estou crente Que eu vou ver minha mina Na balada Algum pico Não vi Falei Mano minha mina Está muito misteriosa Ela está muito quieta Sumiu Mano alguma coisa Deu quatro dias Ela estava lá em Dubai Viado Sem te falar nada Oxe Eu falei Oxe Vai para Dubai Sem eu Nossa viagem Querida Mas porque Era uma viagem Vocês combinavam De ir junto É mas não Eu não sabia Se nós ia para Ela pica e falou Vamos viajar Vamos fazer uma surpresa E pá Só que mano Nessa surpresa Eu dei cabeçada Esquece Aí ela foi Aí eu peguei E falei Mano o que eu vou fazer Eu vou lá Tio Fui lá Atrás dela Mas você Mas você avisou Ela que você estava Indo Não Ela piquei Ela falou Ela estava conversando Ela falou Se você quiser conversar Vem aqui Estou aqui Mandou só a localização Do hotel Caralho Dubai Mano Como que eu vou lá Ela já mandou Já pensando Ele não vai Se você gosta De mim mesmo Quem vai pensar Que você vai lá Mesmo No bagulho Sozinho Fui sozinho Parsa Nossa Caralho Viado Eu coloquei Um programinha De inglês Assim Nesse aqui Se liga Engraçado Para falar por você Caralho Isso é a maior prova De amor Que eu já vi Isso é a maior prova De amor Que eu já vi Esquece Forget Eu quero Uma Duas horas Só de Com foninho Aí quando eu queria Falar alguma coisa Eu voltava na frase Que eu tinha Lembrado que era Para falar E falava Caralho Você foi estudando O bagulho Já na hora Caralho Mas você não tem vergonha Não consegui comprar A JBR Ainda Eu tenho muita vergonha Pai Ai eu fui Você Você Vergonha Tenho Vou falar Inglês Eu tenho Mano Sei lá Tipo eu conseguia falar Mas eu não conseguia Muito entender Tá ligado Que ele estava Que a resposta Não entendia muito Mas falava Mas eu falava Mas tava desenrolando Quantas horas de avião Pai Muitas É louco Muitas horas É louco Não tá Aí Mas você avisou Antes de você ir Você avisou ela Que você tava indo Não Eu só falei Tá bom então Vou encostar Como se fosse Tipo na praia No Guarujão ali Tá ligado Tô descendo É eu fui parça E foi tipo Uma das primeiras vezes Que eu viajei sozinho Porque nós que é artista Nós só viajo com a equipe Produtor Produtor Nós não queremos nem levar Nem a mala Nós levamos direito Verdade Agora eu dei valor Quando o meu produtor Arruma a minha malinha Meus bagunhos Dá até mais valor Fala que Imagina a cabeça deles Pensando Mano O Kevin vai pra Dubai Sozinho Ele fez assim Parça Você não sabe da maior Deixa eu contar uma Deixa eu contar uma Nós tínhamos indo embora Parça Eu e a Deolane Tínhamos indo embora Pum É um Adeolane Esquece Aí nós tínhamos indo embora E tipo Tinha que passar no bagulho Pra dar o passaporte Na imigração deles Pra tipo Já voltar pro Brasil Sim Pum Dei meu passaporte Pum Aí o cara tentou me passar lá Não passou Aí eu tive que passar no outro Pum Aí a Deolane Dela já passou Pum E você os cara embaçou Passa a mala No bagulho Pum O meu e os cara embaçou Já fui pra outro Nesse outro que eu tô Nesse outro Da hora legal Já fui reprovado Nesse outro também O cara só olhou pra mim O outro é tipo o cara Que avalia Ele já olhou assim Ó Pra minha cara Já olhou assim Já falou o bagulho Lá em árabe Lá Mano Não entendi nada Ali eu já tava sozinho Porque a Deolane Passou pra frente Aí nisso Já ia dar o horário do voo E o aeroporto Passa Você acha que aqui é grande Passa Passa O aeroporto É Passa É uma cidade Né Parece um shoppingzão Não O bagulho é gigante E é bonito pra caralho Tem uns carrinhos pra andar Tá ligado Aí nisso Eu já fui Já tava no bagulho Da polícia Passa De lá Mano Eu falei Aí eu Mano Comecei a falar Menos Eu sou brasileiro Não 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 Tipo Já comecei a pedir Por favor Vou perder meu voo Vou perder meu voo Passa Cadê Tá bom mano Depois de uma cotinha Uns 10 minutos Que eu fiquei lá assim No maior perrengue Desesperado E a sua mulher E eu Calma E eu Só falava Eu não tinha mudado O bagulho do chip Pra conseguir falar lá fora Então eu só falava Roteando pelo dela Cadê minha mulher Passa Nisso Cadê ela Passa Se eu conseguir passar Cadê minha mulher Passa Mano Eu comecei a ficar desesperado Falei Caralho Ela me deixou aqui Mano Eu saí de lá pra vir aqui Ela me abandonou aqui Mano E eu tava com a bolsa de mulher Os caras Parça Já me estranhou na polícia Eu cheio de tatuagem Jogado Nossa parça Meu Deus Foi mó perrengue Aí eu saí correndo Saí mano Consegui encontrar ela Lá na porta do avião Falei Você já ia me deixar aqui Você já voltou Obrigado Você já ia me deixar aqui Nem fala nem comigo Tio Foi nem me salvar Só se falamos aqui em São Paulo Ela olhava pra ele Ele esquece Ó Nem fala Mas você entendia o que os caras falavam pra você lá Entendi o que carai Entendi o que carai Teve outra lá também Que eu pulei logo no mar proibido dos caras Tio Do shake Tava andando de iáticos Eu não podia Eu não sabia Porque nós é brasileiro Nós está andando de barco Quando nós Tinha que parar só na frente do bagulho Daquele prédio lá Pra tirar uma foto Era só pra para isso Que o barco podia parar O barco parou Só soltei as correntes E já pulei Era três funcionários no barco O barco lá também Esquece Aquelas lanchas que nós andamos aqui É tipo pra resgatar alguém lá É do salva-vidas Juro, parce O baguero ia Tipe quatro andares Baguinho Pesado Do Neymar Aí você pulou Peguei e pulei no mar A polícia me pega lá Era 50 mil de rampas Fora que se eles deixassem Se eles jogassem embora Pra meu país Caralho E você ficou O cara começou a me xingar Tinha que eu tava O cara começou a me xingar E era Os funcionários deles Começou a me xingar lá Eu olhava pra eles E falava Foi mal, parça Não sabia não, mano Ô, parça Não sabia, mano Parça Nossa, sua mãe Deve estar desesperada Olhando assim Todo mundo na hora Meu Deus Olha o cara que eu namoro Meu Deus Olha esse cara Na água falando Foi mal, parça Eu tava quietinho O cara veio aqui Eu queria curtir do barco Nossa, você não deixou Você ficou quanto tempo lá? Fiquei uns dias Fiquei uns oito dias Caralho Gastou igual um caralho É, você foi pra lá um dia, né? Eu fiquei lá um dia É muito caro Lá eu sempre contei essa história Que eu almocei E o almoço foi 400 reais Um peixe com arroz Eu falei Que isso, mano? Não, bagulho Teve almoço lá Que eu paguei mil de rã, pai Era mil de rã Quatro pessoas assim, ó O Neutro tava comigo Com a manhã dele O Neutro jogador Era mil de rã 600 de rã É caro Nossa É uma vida só pra você Funkar o outro dia E tchau E ir embora Lá é uma vida de milionário Lá é bizarro, mano Ó, rapaziada Só dá um salve aqui Mas tem pessoas também Que é normal Que vivem Uma vida suave também Tem vida suave lá? Lá não é tudo carão Você falou Um almoço Não, não Mas tipo assim Tem a cidade lá E tem uma parte afastada Que fica a galera Que trabalha nos hotéis Tipo a quebrada Uma quebrada de Dubai, tá ligado? Ó, rapaziada Mas essa quebrada Foi mal Não, fica Mas essa quebrada deles Eles tipo Eu conheci um pessoal lá Tá ligado? Arrumei várias amizades lá Tem uns pessoal que trabalha lá Mas tipo Eles vivem bem Tipo Só que não lá Tipo a família deles No país que eles moram A cidade que eles moram Tipo eles ganham lá E mandam dinheiro pra família Só que a família deles Vive bem pra caralho Com a condição que eles ganham lá Em DRAM Entendeu? Que é mais que o real Porque o real é brincadeira Não, o bagulho tá osso E ó Se você quer mandar um salve No Kevin aqui Depois mais pro fim do papo A gente vai pegar pra ler o superchat É só mandar aí Só mandar um superchat de trintão E se você quer fazer uma propaganda Que foi? Cinquenta? A audiência tá alta? Alex Tá alta a audiência Tem quantos mil aí? Tem 60 mil Tá, 60 mil pessoa Então tá Manda ó Um superchat de cinquentão Pra mandar uma pergunta Manda uma pergunta legal Ou se você quer fazer Uma propaganda É 300 E quando o Alex fala Que encerrou o superchat Encerrou rapaziada Sem estoura e sem vela Isso, isso que tá rolando rapaziada Quando a gente fala Que encerrou Encerrou Não, o Kevin vai ter que ficar Aqui até amanhã Respondendo O cara tem que voltar pra casa Tem que ver a mulher Tem que voltar pra mulher Não, esquece Adelano Não, esquece, Adelano Tá como lá já Braba Vai treinar hoje, pai? Vou Vou treinar hoje Não tô burro? Pô, vai lá Você que trabalha com o Habib Se quiser vir aqui na Moçomaromba Fazer um projetinho Fala aqui na Moçomaromba Já vou fazer aquele pré-treino E ele lançou logo uma Lamborghini, né? Esquece Não foi, não é dele, ó É dele aquela Lamborghini? Acho, caralho Postou na net é nossa É Postou já era, né? Esquece Internet é nossa O homem lançou a Lamborghini Esquece O Kevin lá em Dubai Gastou 200 mil Nossa Esquece Outra pergunta Que a galera deve estar querendo saber Calma aí Eu só quero saber Quem você gastou 200 mil reais? Em roupa? Eu não, caralho Eu gastei 110 mil na Balmain Mas tipo, é dividir É porque minha mulher passa Mulher Compra a bolsa Aí compra uma mala Cada bolsa é 40 conto Mulher que zoa nós Não é? Tipo, nós é humildade Mas vai numa humildade Vai pegar as camisetas lisas, né? Vai comprar dois sapatinhos Agora a mulher, viado A bolsa é caro pra caralho Esquece, viado Os bagulhos é caro pra caralho Mas esse conjunto que você tá é louco? Esse é da hora, tô Comprei lá Agora eu vou ficar usando só ele um dia Lógico Tanto que valeu, né, galera? Vem até com uma corrente aqui Muito louca Não, esse aqui é da Rolex Eu ganhei de um amigo meu Você quer se aparecer? Tipo, a pulseirinha Não, eu ganhei Eu ganhei de graça Zoeira nossa aqui, caralho Ganhei de graça, cara Ganhei vários bagulhos Esse aqui eu ganhei do Rodrigo Tomei do Rodrigo lá Já é seis Esquece, Rodrigo Rodrigo tem cola aqui Pra trocar as ideia Rodrigo tem, meu Rodrigo, cola aqui, caralho O Rodrigo tava aqui esses dias Rodrigo? Não, caralho Não Ele só repostou o Rariel aqui É, ele só repostou Mas seria da hora conversar com o Rodrigo e o Rariel O Rariel é monstro, cara O Rariel é monstro, mano Falou de você também Quem mais que veio falou dele? O Salvador, falou dele Todo mundo Vem que veio falar de você Isso é referência, né, pai? Não precisa nem falar mais Pô, vamos falar do dia a dia do GTA, velho É verdade, você leva a vida de GTA, velho Não, esse dia eu acho que tinha que virar roteiro de um filme É, eu quero explicar a minha visão de fora Eu quero fazer Eu tô escrevendo logo o livro, parça Então Você tem que fazer documentário, filme, livro, série Mas primeiro eu quero ter o livro que aí eu consigo fazer o que eu quiser Filme, série, livro, pronto Ó, a minha visão de quem é o telespectador Tô te acompanhando O Kevin tá lá Você parou, vixe, ficou louco Vamos acompanhar hoje que o Kevin hoje vai ser bom Hoje vai ser bom, é melhor que BBB Melhor Você parou, vixe, vou olhar Pomba, ladra, não sei o que, firmeza Já mandou uns assim Mas mina É, beleza, passou Aí, sobinho em palco, causou Daqui a pouco chegam as notícias Kevin bateu o carro Eu falei, mano Que isso? Será que ele tá bem? É o Kevin duro na cama assim Ele assim, todo enfaixado Ele enfaixado falando assim, ó Eu só tenho música, tá? Cês tá aí, ó, cuidando da minha vida Eu tô fazendo loucura Mas eu tô trabalhando Não, não sei um witch aí Dá pra pegar Tchau, dor explodiu Muito fora Você tá em alta, tá? Tô na UTI aqui Minha mãe tá aqui Não é briga mesmo, mulher A mulher dele assim Fala que... Fala que... Mas me ama Tá aqui, ó O que que aconteceu? O que que aconteceu nesse dia, cara? É o momento... Eu fiquei louco, cara Esquece, nossa Chapeia Aí eu fui pro Bololô lá Aí depois eu vi que Aí os caras piquem e falam Nossa, a mulher tá aqui na Palácia Falei, ah é Então eu esqueci o Bololô lá Gastei mó vento lá Já acelerei Já fui lá pra Palácia Cheguei lá Já tava no palco Não sei como Aí eu já... Eu vi você estourando champanhe pra caralho Aí passei Já pulei lá no camarote Pra tentar grudar ela Mas eu não consegui Grudar ela assim Piqui Vamos embora pra casa, vai Caralho Aí mano, eu não consegui Aí ela... Piqui já ficou Só conseguiu fugir Aí ela... Aí eu já acelerei a nave Aí eu passei lá no apelo Aí eu falei Eu não ia bater meu carro A gente acabaram de comprar aquela A 2020 A Velar? A Evoque 20 Aí eu piquei a mini Velar Aham Tinha acabado de pegar ela A P380 Você é louco? Falei, não vou bater ela Ah, você já tava... Você já tava na maldade Eu já tava tipo pensando Mano, eu vou... Vou causar Eu vou logo... Se o porteiro não deixar eu entrar Eu vou logo entrar com tudo lá dentro Caralho, Kevin Tipo, eu tava pensando Esperar alguém abrir E entrar junto, né? Entrar junto Aí você pegou um HB20 Aí eu fui lá E peguei o outro O nosso HB20 Que nós temos Que é o clube que fica Como produtor Aí eu peguei o HB20, pai E fui lá Aí eu passei uma vez Aí eu olhei assim Aí eu falei Mano, respirei fundo Eu tava bem louco Aí eu peguei Chamei o porteiro Ele não deixou eu entrar E eu fiz a volta na rua Dá-lhe Você pegou a distância E falou É a... Não, eu fiz só uma voltinha assim Aqui é uma perda Eu só fiz a voltinha aqui E já... Mas, mano... Ele faz... Quando eu andava lá de baixo Eu fiquei batido Eu tinha nem o carro subindo E aí como que foi Na hora que você entrou E o que que deu, velho? O que que deu? O Paraná tem aí, cara Ele tá todo Caralho! Meu Deus do céu Mas você quebrou alguma parte do corpo? Zoou muito? Qual que foi a brisa? Sei lá, mas eu acho que é Pô, parça Eu, tipo, eu fiquei zoado Eu desmaiei na hora Eu desmaiei, né, Gab? Eu dei uma desmaiadona, né? Você tem que quebrar o vidro até, né? Foi, cara Ah, você tava desmaiado no carro, viado Eu desmaiei Por causa que bateu na parede Porque eles... Pum! Entendeu? Na parede Não fazia mais curva Caralho! Aí, parça Nossa, vou queita Acho que... Mas eu fiquei todo enfaixadão Daquele jeito e já analtei Porque eles cuidaram O pé de mim, o médico Porque, parça Eu fui, tipo, no hospital Tipo, eu nunca tinha usado O meu convênio Eu pago o convênio Desde quando eu comecei a cantar funk Porque aí minha mãe já paga a saúde Pelo menos Nossa, assim, a saúde tá da hora lá Pelo menos Se ver algo Uma coisa, filho Tá tudo certo A saúde, ó Agora aí, ó Tá tudo pago O que tá prejudicando aí a saúde, ó Todo mundo A minha tá daorinha lá Entendeu? Aí eu fui a primeira vez Que eu usei o convênio No hospital da hora Eu achei até mó brisa Porque nem fiquei esperando Rapaz, gente Tinha uns pessoal esperando Nem esperei Já tava... Quando tu viu Já tava todo enfaixado Já tava... Falei, tá porra Aí você não sabe da maior Eu que me dei alta, rapaz Como assim? Eu vi você quebrando o gesso Eu que me dei alta Eu saí Não foi não, vem cá O cara decide Ele toma todas as decisões Sobre ele Eu cheguei lá no AP Todo com aqueles Magulhos colados Assim no corpo E a roupinha De cueca Cheguei no AP Casqui O Vitor Eu tenho um apartamento Na frente Ó o Mike Eu tenho um apartamento Vamos puxar pro você, pai Suave Eu tenho um apartamento Na frente do hospital Tá ligado? Do Vitória Mas bem na frente Aí eu falei Kit, mano Me dei alta Eu assinei um termo De responsabilidade lá E saí fora do hospital Eu fui lá pro AP Cheguei com cheio de bagulho Aí no outro dia Eu já arranquei os gestos Os bagulhos e tudo Já falei Kit, vocês bagulham aqui Não param, mano Os caras sabem de nada Caralho, imagina, mano Os caras sabem de nada Me engessou aqui E sabe de nada Estou de boa O médico estudou 12 anos Fala se isso não dá um filme Lógico, caralho Imagina se encontra um cara Um cara romântico Um cara apaixonado Louco Você parou Foi pra revoar Não vai deixar eu entrar? Eu arrebento o portão Não deu alta? Eu vou embora Eu me deu alta Você entendeu? Quer engessar meu braço? Eu vou tirar E conseguiu conquistar a gata Conquistou a mina de novo Mas lógico, caralho O cara faz tudo por você Não faz comigo, não Ah, pai tava como? Na boqueta Eu tava Nossa Ela não falou uma par Pra você não Eu tava Já tinha tomado a coroa Do Rian Lembra? Já tinha ligado pra ele Falei, esquece, rapaz Voltou Eu falei pra ele Dia do clipe Agora ela gravou o último clipe Falei, aproveita Caralho, mano Arrumar um escape Esquece Mas imagina, ô mítico Se tá passando assim Você vê um cara Indo embora de carro Com a roupa do hospital Não, fui a pé, viado Ah, mano Porque era bem na frente Era só atravessar a rua É, tipo, só atravessar a rua Andei reto Aquela ruinha que sobe E já vira a esquerda E já é uma pé Imagina os pessoas Eu fiquei imaginando Os pessoal Tipo, quem olhou e falou Mano, olha o Kevin lá É logo o Kevin, tipo Eu fico imaginando os produtores dele Tipo, mano Mano Todo dia é uma surpresa, viado Todo dia é uma surpresa Todo dia é uma coisa nova Que ele deve inventar Não, os produtores já ficam como O Gabi fica até Com o cabelo branco Já tá crescendo ali Os caras devem ficar malucos, caralho A sua mãe não falou um monte, não? Porque você é doido, viado Que? A Adelane não falou um monte pra você Você é louco? Ela só fala um monte, mano Ai, mano, meu Deus Pensa, passa A Adelane é advogada criminalista, pai A gente falou que você não vai? Passa, ela que vai na frente do juiz E desenrola Tipo, você foi preso Ela que vai tirar você Imagina Passa, eu fui pra delegacia Lá com ela agora Eu nunca tinha visto Ela, sei lá Discutindo com o delegado Tá nem aí Porque a advogada faz isso Então imagina comigo O que ela faz? Caralho, você foi uma mulher zica, hein, mano Nossa, eu não sei como é uma mulher dessa Por isso você não quer logar, né? Sim, claro Você é louco Vocês se conheceram em festa? Conheci Ela, não O que apresentou foi o Gordão Mas eu já conheci ela No aniversário da De uma amiga nossa Da hora Caralho, viado Tem que casar agora, né, mano? Não, eu fico imaginando Se você foi atrás dela Não? Já não vai ainda Casar daqui uns anos Ah, tá certo Mas ó, mas imagina Se você foi atrás dela em Dubai Pra casar tem que ser algo E o que que é melhor que Dubai? Não, acho Pra casar tem que ser Maldivas Só nós Na Grécia Na Grécia Grécia é bala, filho Ou fazer igual o Guimei Casar lá na Sé, velho E dá nada Dá nada Chama todo mundo Faz aquela festa É porque levar todo mundo pra Maldivas É a lua de mel, né? Casar, casa aqui, mano Mas dá pra casar várias vezes, não dá? Tipo, casar só o caso Tem gente que casar que faz isso Casar só o casal E depois faz uma festa com os amigos Sim, tem isso Tem isso, é verdade O Júlio fez isso Ele casou lá em Putacana E depois casou aqui em São Paulo O Whindersson Nunes mesmo Casou dez vezes, não foi? Não, uma só Não, ele casou Não, ele casou um monte, viu? Todo lugar que ele ia, ele casava Sério? Ele casou duas vezes, parece Tipo, na igreja E casou de... Casou tudo nas viagens dele também Você foi nas festas dele? De casamento? Não, caralho Eu não fui nada Ah, sei lá, velho Eu fui uma vez na casa dele com o Marlon Com o Marlon, oi Das Branquela lá Ah, ah, ah O Marlon me levou lá pra jantar Você deu uma ideia com o Marlon? Ficou tonto Eu nunca tinha, tipo, trovado Do Whindersson assim Quando eu... Aí ele tinha convidado o Marlon, né? Pra ir na casa dele Aí o Marlon me levou Ficou tonto Tá, porra, eu quero estourar Mas como que você conseguiu trocar ideia com o Marlon? O Kiko Latino, o meu amigo da gringa Tradutor, traduzindo pra mim Pô, o Marlon deve ser muito gente boa, hein, mano? Bicho é louco, ele é minhão Eu vi que você postou a foto dele hoje Pra confirmar Postei a foto com ele hoje, maior saudade do Negão É porque ele mandou uma mensagem ontem também falando que tá com saudade Pô, o Marlon é muito foda, mano As branquelas Ele quer me pôr, tipo, num filme, tá ligado? Sério? Só que eu não dou valor, tio Por quê? Porque eu não vou lá estudar o inglês Fazer os vlogs da hora, meu grau Mas eu vou fazer Agora eu vou dar valor, vida Se ele torna a minha vida pra me dar valor às coisas Você é louco Se ele te chamou pra um filme do Netflix, vai, fi Já faz a ponte pra ter o seu, já É, eu tô ansioso pra ver o... Você quer fumar tabaco? Não, não, tô de boa Eu não fumo tabaco, não Tabaco? O que você ia falar? Não Não, imagina o filme do Kevin Um livro O cara é o CJ original, cara É verdade Não, eu tenho que ter Eu fico vendo os filmes dos gringos lá e da hora Os caras tem vários filmes Várias brisas O Snoop Dogg tem uns filmes até que é brisa mesmo dele, né Sim, com o Scalifo e o caralho É que é brisa ali É tipo filme brisa mesmo Pra divulgar uma música Você vai ver É tipo uma divulgação Você vê, ó Os caras divulgam uma música O marketing que os caras fazem Os caras fazem um filme Pra lançar o bagulho É Tem um filme dele com o Scalifo Que é pra divulgar uma música dele É, que ele lança a música no final Aí depois do filme que lançou a música O que você faria pra lançar uma música, assim? Você já fez muito marketing pra lançar a música? Não, né? Não, mano E os meus marketing é tipo natural Não é marketing, né? Porque meus bagulho viram Dá Fica da hora Quando foi que começou essa parada, mano? De você viralizar pra caralho na internet, assim? Ou sempre foi assim? Sei lá, mano Não, você tava mostrando hoje Tipo, o seu story Você mostrou sete horas, setecentos mil, caralho É, bastante, né? Lógico! Sei lá, mas é porque o meu jeito é normal mesmo, já Mas você acha da hora a galera te imitando? Boa, você é louco? Eu acho mil grau Eu acho mó da hora Quero mandar até um salve pra aqueles moleque lá O Chapô O Chapô Aquele outro moleque que imita bem pra caralho O Tenezi Esqueci o nome dele O Kimi de Salvador O Kimi de Salvador Mano, esses moleque tão foda, velho Tem que chamar os dois pra trocar aqui um dia Que tu vai lá com nós aqui, mano Eu trobei eles Me agradeceu pra caralho Falei, caralho, obrigado, mano Eu falei, caralho, por quê? Ele disse, é louco Você mudou a minha vida, moleque Pá Eu falei que da hora E tipo, eu não fiz nada, rapaz Tipo assim É só o meu jeito mesmo É porque tem gente que vai imitar E vai achar ruim, né, viado? Tem gente que acha ruim Ficar imitando, sei Acha que tá zoando, né? Sendo que não é Uma homenagem, mano Lógico que é A pessoa gosta Imitação é uma homenagem Eu inspiro no Neymar, assim, ó Tipo Mesma feita Você tem uma tatuagem do Neymar, né? Tenho, cara Duas Duas? Caralho Você tem a do NJR E a outra que você tem? Eu tenho ele Tipo, jogando assim, ó Ai, caralho Você já trocou uma ideia com ele? Já falo com ele Moleque é zica Caralho, mano E eu lembro que você fez o NJR Ele me deu logo a chuteira, pai Da Puma Ele te mandou? Mandou Caralho É louco, eu desacreditei Fala aí, meu garoto Outro dia o pai broco Ah, você foi jogar com ela? Lógico Não, ia deixar em quadrada, pai Você é louco? Imagina, me senti o Neymar, viado Quando eu pus ela no campo O bagulho Já veio o poder Você é louco? Coloquei ela Já foi tipo aqueles filmes Tá ligado? Do Sentiu a energia Do Luleitanes Os caras com a bola de basquete Foi me uma fita, pai Me uma fita E você joga uma bola, né? Gosto, gosto Não, mas você joga bem Que eu já vi você jogar Eu jogo Tento, tenho Já Vai rolar o futebol você, Olivinho? Vai, vai rolar Agora o Livinho voltou a se falar O Livinho pôs o pé no chão aí, ó Eu ri Livinho é furgado Eu ri dessa treta O Livinho mó educado Mó de boa Na treta, né? E o Kevin Dubai Ô, que não sei o que Vamos parar com isso Vamos ser de boa Aí eu vou Olha o stories do Kevin Eu falei Caralho Você tava em Dubai, né? Ah, que eu tava também loucão Tava em Dubai também Loucão E tava em Dubai loucão Entendi Aí, mano Tava em Dubai loucão Loucão? Como é que ele tava? Em Dubai loucão? Dubai loucão? Não, eu já tinha falado com ele no direct Eu que marquei aquele treino lá Nós que marcou mesmo Ele falou Vou encostar lá na maçã Sete horas Vamos lá Oi, e tem que rolar o futebol? É dois pra dois Ou vai jogar um pra um? Dois pra dois Dois pra dois? Vai ser você e quem? Ah, os caras colocaram E o Toguro tem que colocar o de vinho Com alguém que O Toguro não joga O Toguro é ruim Já vi ele jogando Ele é só dedão Todo respeito ao Toguro Mas você é ruim jogando bola É bom treinando É bom treinando De marca, de mansão Você é bom Mas é futebol Você que trabalha com o Free Fire Eu venho aqui na Mansão Moromba Conhecer o Camara do Free Fire Camara do Free Fire Colocar o adesivo aqui no Camara Tem que chamar uns caras pica O Falcão, filho É mesmo Oxa, os caras aí, mano Olha o Chapola aí, família O Toguro Parece que dá bem Você é o Kevin Você pode tudo, velho Kess Olha o meu parceiro aqui Quem acordou, acordou Puxa o microfone aí Fala aí E aí, rapaziada Tamo aqui Vocês tamo aí Kess É isso aí A entrevista vai continuar Kess Ô Toguro Toguro Fala, Fela Cheguei Toguro Dá um salve aqui A galera que pede Toguro Não pode pá Fala aí Como é que vocês tamo, pai? Vem fazer um projetinho aí Pode pá, certo? Salve pra todo mundo aí Pretendo tá estalando aqui, pai Isso aí, né, pai? Marcha, pai Marcha, marcha Não, não, pera aí, pera aí, Toguro Tá de boa aí, viado? Ó, tranquilo, né, pai? Agora tô fazendo um projetinho, né? O Kevin tá com a gente direto aí, né, pai? Mas o que que aconteceu? Uma criança pegou um giz de cera e te pintou, caralho Não, pai Isso aqui é o cremozinho Obra do cremo Obra do cremozinho, né, pai? Às vezes pretendo bate Aí fica estalando, né? Ó, satisfação aí, pai Tem que treinar Vamos fazer o shape Em busca do shape perfeito, né, pai? Sangue do inimigo Sangue do quê? Marcha, marcha Sangue do inimigo Não, não, pera aí, tem mais um, volta aqui Isso aí eu ouvi só na... Ô, Salvador Ei, pai, você é firmeza? Qual que é a fita? Certo, malandro Ei, certo pelo certo, certo Mostra a ti Qual que foi aquela fita lá com os polícias lá, ó Ah, cê é louco, pai Que aí chegou no mal vendendo Que aí chegou que eu tô preso Que que eu não preso Que que eu tô preso Tudo com o padrinho Tchau, polo Certo, malandro Certo pelo certo, hein Mostra a ti isso aí Pode ir pra, certo, hein Sabe o que eu vejo nos moleques? O quê? Sabe o que eu vejo nos moleques? Quando cês faziam aqueles vídeos lá Você e o... E o Júlio? E o Júlio Lembra, no comecinho Cantando minhas músicas Assim, no comecinho mesmo Ah, Sniper Nossa, né, fez um... Esse vídeo aí estourou lá no canal do Júlio E eu lembro que cê... Não lembro, tipo, os moleques começando agora também Que estão fazendo sucesso É que cê tá com muito, tá ligado? Com muito tesão em fazer a parada Cê tá com muita vontade E é da hora Vai, vai, mano Tem que fazer mesmo, nossa E, mano, do Salvador pra mim é o melhor Mano, os caras imitam... Não, eu acho do Toguro incrível O Toguro eu achei muito bom também Do Kevin também Do Kevin Todas as imitações Parabéns, mano Vocês dois são fodas, mano Cês tem que colar os dois aqui também Pra gente encontrar uma ideia, mano Eu gostei do que eles fizeram com o Matuê agora Até efeito especial tem vendo o bagulho Nossa senhora, caralho Quando o Matuê virou e teve efeito Eu falei, caralho Os caras não tão de brincadeira Os caras não tão de brincadeira Não é qualquer coisa, caralho Esquece Os caras tá com a parada Pô, nós fizemos aquele vídeo lá do... Do Sniper, lá do... Sola 2 Eu lembro que cê mandou uma mensagem agradecendo Eu nem acreditei Falei... Não, deu uma impulsionada na música, pá Falei, caralho Cê é louco, o bagulho... Tipo, porque a minha música tinha uns 4, 5 milhão O vídeo dos caras tinha 20 milhões Tá ligado? Tipo, automaticamente funcionou minha música pra caralho Ajuda, mano Eu lembro que ele sempre deu um salve, deu um respaldo Até nas playlists que a gente fazia Nas playlists também, eu achava meio pesado Ele participou da playlist sua? Eu gosto pra caralho desses bagulhos de youtuber, parça Eu acompanho desde o começo os vídeos Então eu acho mó da hora, parça É, o... A gente youtuber sempre caminhou com vocês, tá ligado? Só que o Kevin era uma eligeira Só que o Kevin era uma eligeira A música de vocês, na intro dos nossos vídeos E ele sempre, mano, da hora isso, pode usar E na playlist cê foi uma eligeira Porque era pra cantar uma música cada um Aí o Kevin já chegou, cantou duas Eu falei, é, divulgar as duas, né? Qual que tava na época estourada? Era a Massaplaca e a... Não lembro Ah, tinha umas putaria Eu cantava putaria Porque, por causa que... Mas depois que eu tive minha filha Eu não quis mais cantar putaria, tá ligado? Sério? Eu não quis mais especificado Mas eu sempre cantei consciente Eu fui pra putaria Porque na época era o que tava rolando Na época Tipo, estralava nos bailes Eu lembro que uma música Eu tava lá no sul Só tava dando você, mano Porto Alegre era aquela música Você tava com o cabelo azulzão É que você estourou Veracruz? É Veracruz, cara Antes ainda Você faz umas caretonas? Essa Nossa, essa tava estouradaça no sul, viado Eu falei, mano Lá no sul Os carros passavam Era só essa música E o Dinho era seu dançarino nessa época, né? O Dinho era meu dançarino, o Dinho, cara E o Dinho é fiote meu, cara E você é louco? Era você cabelo azul e ele rosa Era, o Dinho é zico Aí depois de um tempo ele veio falar Aí o Juninho lá falou pra ele cantar Aí ele veio falar pra mim Vai cantar Vou cantar agora Eu falei, vai lá, cara E ele explodiu, né? Felicidade pelo moleque E ele é nichado no bagulho dele, né? E ele vai ficar rico O Dinho vai ficar milionário Porque o bicho é bom de vaca, hein, mano? Do nada O Dinho não gasta dinheiro? O bicho não gasta, cuzão Nossa, ele é zico Ele vai ser milionário Tá certo É esses que ficam níveis Ele não gasta, viado O bicho não gasta com nada, cuzão Você é muito gastão, viado? Ah, eu sou Eu gosto mais de ter poucas ideias Meus bagulhos Tá ligado? Como assim? Ah, poucas ideias Quer comprar, compra Eu gosto do bagulho Eu prefiro comprar, assim, do que ganhar de patrocínio Assim, dos bagulhos Tá Do que esperar os outros E ter que ficar divulgando o bagulho É, tá ligado? Filho, eu tenho meus bagulhos Mas, por exemplo Mas você sempre Por exemplo Não é que você tem Um milhão na conta Você vai gastar Oitocentos mil Você sempre Deixa uma reserva ali, pá Tem que dar uma segurada também Tem que ir fazendo os investimentos Comprar umas casinhas, né? Comprar umas casinhas Agora eu quero comprar uma casa nova também pra minha mãe Tô pra mudar de novo Sério? Uma casa nova Eu vi onde você mora ali É bom, hein? Mas agora eu vou comprar Dois lotes, tá ligado? Uma pesada É porque os caras que olham de longe Só acham que você é loucão e tal Mas com certeza, né, mano? Você deve pensar aí Nesses bagulhos Eu tenho família também A estrutura Então Eu tenho meus bagulhos de loucura Mas Tem a base, né? Tem a base pra dar uma Entrada na vida Foi novinha que é mamar Que mudou o rumo? Era Cruz, eu acho Era Cruz que já foi Tipo outros ares, né? Não era mais baile funk de rua Não era mais favela Então já comecei a cantar Uns bailes de playboy Umas paradas Uma royal, tá ligado? Na época tinha uma disco Caríbia Caríbia Caralho, caralho Carabuz Já era um baile também legal de fazer Que não fazia muito Fazia mais favela, pai Favela eu fiz todas Vermelhão, Marconi, Lipa Todas Nossa, Elisa Maria Elisa Maria Eu fiz todos os B Curai Viela Vixe, foda Você tá com quantos anos, Kevin? Tô com 22 Você é muito novo, viado Nossa, viado Você começou na caminhada Quantos anos? Com funk Comecei com 15, 16 15 pra 16 Isso todo rápido, né, viado? 14 eu já cantava Já mandava umas rimas Aquela rima que você Tá você Acho que é o Davi que tá junto Você tá na quadra É isso mesmo Aquela lá é antigona É porque o Davi foi um dos primeiros Que começou a fazer um sucesso Na quebrada Que ele lançou aquela Tapar na cara na época Tapar na cara Na época deu uma estrolada Na quebrada Tá ligado? Aí depois ele veio com Flexiona, joelho lá Não, mas aí foi bem depois Só daí Essas aí vocês eram novão, né? Sim, que depois eu gravei com ele Vai mamar pra mim Depois eu gravei com ele Quer ver aqui Disse que eu tô diferente Disse que eu tô... Essa que começou a estralar mesmo Que eu já comecei a dar uma estraladona O Davi estralava mais na quebrada Aí gravamos essa Daí também deu uma... Vocês sempre foram amigo? O Pedrinho que era o Zica, rapaz Pedrinho que... Don, don, don Esquece, viado Verdade Ele que puxou o bonde Ele que foi puxando o bonde Ele gravou comigo Prepara novinha Eu fui seguindo minha caminhada Aí gravava um conto Aí ele que explodia Vai seguindo a caminhada Mas você explodiu Você já tava na GR6 Ou você explodiu sozinho E a GR7 te chamou? Não, já tava na GR6 já Nós entramos tipo junto Eu, o PH, o Wig e o Pedrinho Porque nós já é uns 4M Então nós entramos junto 4M é vocês? É nós Nós criou Nós que fez tudo Da hora Eu lembro que uma época Puta que pariu Só dava 4M, mano Os Boné, viado Só 4M, cara Mas não vendeu nada ainda Na loja, mas tá bom 4M, nada Isso é louco, mano Era bom demais Não vendeu nada Na loja ainda Mas vai vender ainda Pode parar Caralho E eu lembro que você foi Meio que tipo Eu lembro que Você foi meio que de épocas Teve época que você Fazia muita música com o Harry Teve época que você Fazia muita música com o Davi O Harry não explodiu a Jogo de Palavra Na época A unha 2, né? Porque eu sei que basta Pra mim te conquistar Nós sempre foi nós juntos Eu mesmo tenho mais música Entre nós mesmo Eu não tenho música muita Com o pessoal Que tipo Não é muito da empresa Tipo Eu não tenho música Com outros caras de fora É porque eu acho que O lance de fazer o feat ali É de estar junto, né, mano? De estar sendo É de estar no dia a dia Quem for Eu gosto de fazer música Por isso que eu não vendo o feat E só faço música Por sentimento Por isso que eu falo Que música é sentimento, mano Não é brincadeira, né? Chegar ali e pagar E fazer e tá da hora Você vai jogar o bagulho Pro público Seus fãs Por isso que eu dou Mal valor nas minhas músicas Eu falo a realidade mesmo Falo que trafiquei mesmo Falo que usei droga mesmo Foda-se O bagulho é assim mesmo É a verdade, né? O bagulho é a realidade Por isso que eu prefiro Às vezes fazer música Com meus artistas Assim, ó Meu fiote que tá começando Do que com o cara Que tem vários Se eu te mostrar aqui Ó, vários Os caras falam Que que você não ganha Com o tal, com o tal Porque, mano Não tenho uma amizade Não tenho um bagulho Que eu vou acolher Tem que rolar uma... Chegar o empresário Fazer o, tá ligado? Eu não gosto, mano Desse bagulho Você gosta? Você breca? Quando já começa a rolar Desse bagulho Não, eu dou mal valor Meu trampo, parça Não, eu falo assim Você breca Se chegar um cara Não, vem fazer um feat Com tal cara Aí você já fala Porra, você é louco Falo Esquece Não, eu falo Mano, vamos Conhecer, trocar umas ideias Fumar um Costa em casa Depois a gente grava um Tem que ter uma química Uma parada Tem que ter Você é louco Tem que ter Senão não vira Caramba Meu primeiro IP Meu IP agora Eu coloquei só o Don Juan E o Rinhão De... 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 Fit Fit Agora o próximo Agora eu coloquei o PH O I Cresceu comigo E o Rinhãozinho E o Rari Tá ligado? Tipo, meus bag é assim Quem cresceu com você? O Igu ou o PH? O Igu e o PH Cresceu junto O PH e o Igu era da mesma sala Eu era da outra sala Cresceu junto Nós era numa banca Sempre foi Que foda E vê os caras juntos E todo mundo estourou, né viado? Porque eu lembro que quando Você foi o primeiro a estourar E mesmo assim... Pedrinho Não, mas tu fala assim Dois, três De dois, sim Aí você foi o primeiro a estourar Aí veio o Igu Aí veio o Igu Tá vindo também Trampando na bala E o PH parece que tipo Mano, eu acho o PH muito bom Desde sempre Eu acho ele um dos... Ele é o melhor Eu e o Igu cantam por causa do PH PH que sempre cantou PH já era estourado na escola Qual que é o nome daquela música? Sequência de tapa na bunda Sequência de bunda Eu amava essa música Caramba Tem várias O Igu, meu Deus do céu O Igu explodiu O negócio é foda Aquela dele lá Ele ficou dois anos Vendendo show com aquela lá Três dias virados Nossa, que música Seis anos virados Que música perfeita Aquela música é a música Da Revoada, mano Três dias virados, não Ali foi muito grande Aquela música é a realidade Aquele clipe ali também É, nós fez o clipe Muito foda aquela música Você escuta aquela música O que você sente Que é VG e seis produções Foi essa Sei que Sei que Nós fez o clipe O negão tá ligado Não preciso nem falar, né negão Mas tá bom Ok, vamos Eu lembro daquela Era você O Nego Blue Quem mais naquela música, Truta? Qual? Você, o Nego Blue Pepe da Veste Essa música é foda Essa música é foda, gada Essa música é foda Era mais pros mandracão Na quebrada Quem gosta de ciclone Pá, essas paradas Aí eu lembro que Nós se trombou Pra fazer a A playlist Tem até um vídeo No meu celular Até hoje no Instagram Falando Ah lá, o Igão Falando que eu era estourado Na época Você fez um vídeo Você, o Pedrinho Brinquedo O Iggy tava lá Nós tava tudo lá de resenha Aí você falou assim Ó, próxima vez você vir Eu quero um boneco Eu tinha ganhado vários bonecos Eu te dei um boneco Você ir pro clipe, mano Acho que era um clipe do Mãozinha Que você fez, velho Aquela primeira Foi, mas o Igão Você sempre acompanha O seu trabalho também Pra carregar do Mítico Também gostava Pra carregar das vezes Sabe uma parada Você faz muita loucura, mano Não é nada Eu era muito louco Nós trombou uma vez na Royal Você conheceu o pessoal Você deu uma centrada Deu uma centrada Ficou suave Mas se não ia morrer, caralho É, caralho O Rian falou a mesma coisa Eu me acompanhava das antigas Ele falava Eu era o pai da Revoada Eu era louco Nossa, você era a Revoada também Já te trombei várias vezes Em vários rolês No final do rolê Nós derretidos Nossa Esquece Royal, então? Nossa Esquece também Preciso comprar o HB20, velho Mano, tem uma vez Passei pra estar de reserva ali, né Um dia que eu precisava derrubar um portão Tem uma vez Eu no final da Royal A parada já Vazia já Sem estudo falar da Royal, velho Muito bom Era bom Porque era um lugar Que vários artistas Tipo, se encontravam no domingo E ninguém incomodava, gente Tinha como você ficar no rolê De boa, tá ligado? Era um rolê caro pra você ir Não é qualquer um que entrava Depois ficou um fomfom É Mas só E aí eu no final Vazio já Eu só trombei o Kevin Assim, a gente derretido Eu falei Ei, Kevin Você me trombou Falou A gente foi Acho que foi a primeira vez Que a gente trombou Você falou com seu irmão Sei lá Me assistiu Alguma coisa assim Minha irmã Sua irmã Aí eu falei É a maior brisa Nesses bagulhos de YouTube Aí eu falei Caralho Será que ela assiste Pode pá aqui? Assiste Todo geral Assiste, tá louco Eu lembro que você pediu uma vez Um vídeo pro seu irmão Ellen, né? Acordou, acordou Acordou, acordou Acordou, acordou Pode pá, filho Esquece Caralho, mano É quente mesmo Essas ideias que você falou Que traficou mesmo, viado? Porra, cara Eu e o PH Era nós dois na piqueira Estralava Para as malas Bala de pó De craque Mas aí você tinha quantos anos na época? Tinha 15 Foi tipo Foi um ano no tráfico assim Tipo um ano e meio Pra dois no tráfico Mas tipo Já no meio do funk Já conhecendo o funk Foi onde eu comecei Pros bailes Que já começa Tipo Sai daquela Adolescência Você já quer ser tipo Pessoa mais velha Mas ainda é um moleque ainda Claro Mas sai da criancice Pra adolescência É essa fase Só que a adolescência Na quebrada Na favela Já é como? Pra frente Tipo Largar o brinquedo E sua mãe não Larguei a bola Pra Não desconfiava não? Já vou conhecer a droga O tráfico Só que a rua já A favela já proporciona isso Parça A molecada mesmo Já sai de casa É quase o caminho, né? É, já sai de casa Pra ir pro caminho Pra ir pra escola Pra ir comprar um refrigerante Você já viu o tráfico Já vem O bagulho rolando É comum Sua mãe nunca desconfiau Desse desafio? Desconfiau Minha mãe pegou droga Por isso que eu falo na música Bem que eu vi minha coroão Tapa na cara Minha mãe tá certa Que nesse dia Ela achou minhas drogas Me deu um tapão Aí de manhã Eu tinha que pedir as drogas pra ela Senão ia ficar no B, ó Tá ligado? Caralho Aí eu fui pedir pra ela Ela me deu um tapão na cara E falou Vai lá Essa vida que você quer Então vai lá Então pá Foi foda esse dia Caralho E não é nem imagina, né? Os caras acham que você Que é aquilo que você falou Caralho Ele só tem 22 anos É muito novo, mano É louco Louvão Pô, eu tava olhando ontem As músicas suas Tem uma cavalo de Troia Acho que eu mais gosto De todas, assim E, mano, viado O bagulho tem número de De artista gringo, mano É 110 milhão 200 milhão É, quer tchau Até 400 milhão Caralho, viado É, quer tchau Vocês tem que começar A fazer uns festival, viado É, então A meta é essa Cantar num pique Nos Lollapalooza Vocês se planejam Pra essa parada? A meta agora Que tem esses bagulho De plataforma Que dá pra ganhar um ventão É fazer isso Pra se brincar Esses shows aí Lounge Brincar essas paradas E, tipo, quando acabar Essa porra de pandemia Também que nunca acaba Tá foda, né, mano? Não dá pra fazer porra nenhuma Dá pra fazer só aqui, ó Podcast Sorteio 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 Olha lá o Instagram do Kevin Siga a assessoria lá A assessoria MC Kevin Siga lá a loja Adega Por enquanto tem que fazer isso Mas os bagulhos arredondar Ficar direitinho Não esquece, pai Só cancelar todo esse showzinho Aí em loja E fazer só show mesmo Dois shows no mês Fazer só um bagulho pesado Aí o show dá pra Cobrar 100, 50 mil Agora é galo, né, filho? Agora é peixe Caralho, já foi pro peixe? Nem fiz o show de galo Já foi pro peixe Já é lobo Quando acabar a pandemia Já sabe, né, contratante Só que nunca acaba essa pandemia Isso que é o foda O show tá 100 mil Mas nunca acaba a pandemia Caralho, que bosta Já já vai ser lobo Quando tava na pandemia Lá tá Esquece Oh, quando deu a pandemia Deve ter sido o maior triste, hein, mano Ficar sem fazer show Você faz show pra caralho Pra caralho Tem equipe, tem família Quando nós tá mal assim Na vida Todo mundo tem esse momento De tá pra baixo Nós descontar no show Já a energia Já muda Aquela energia, né, mano Você já vê que as pessoas Te amam de verdade Grita, canta suas músicas Aí bagulho é outra fita Caralho, mano Eu fico imaginando Essas brisas Eu já colhi Nons bailes Que o Kevin cantou E sempre dá um salve Costa aqui no camarim Não sei o que Você é sempre a mesma fita, velho E tem que manter assim Porque é muito foda, mano Acho que é por isso Que eu tô sempre aí Nas pistas também Graças a Deus É, mocota, né Você é novo, mas você já faz Só essa mocota Eu também nunca desprezei ninguém também Eu planto bem também Acho que Deus não ia abrir Se eu tô colhendo bem também Acho que eu nunca vi um cara Que falou merda de você, tá ligado Todo mundo fala que você é um cara Uma humildade, uma simpática Uma doida Sempre fala que ele é Sempre um esparafatoso É, mas nunca fala tipo Ah, o Kevin, que mó mal Esse moleque, mó Não, fala aqui O Kevin é louco O Kevin é louco O Kevin é doidão Gente boa pra caralho Pra dar risada Eu gostava das mensagens do Kevin No WhatsApp Ele falou assim Viado, anota esse meu número aí Que meu celular quebrou Falei, firmeza Eu dava duas semanas Anota esse meu número aí Que meu celular quebrou Falei, da hora Anota esse meu número aí Mano, quebrou agora Eu peguei outro novo aqui Agora Pra confirmar Quebra direto pra caralho Já quebrou esse aqui Aí teve um dia que ele falou assim Anota o da minha mãe E do seu produtor Porque, ó Vai quebrar isso aqui também Vai quebrar também, mano Meu Deus do céu, mano Foi na época que você fez um jogo Você veio jogar uma bola aqui em Osasco Acho que na Escolhola do Santos Na Escolhola do Santos Também foi da hora Tinha até o Ramon, caralho O Ramon Aquele moleque que deitou lá Que jogava no Santos É o MC Ramon hoje, pai Sério? O que que eu disse com o 7? O Ramon é pica, vi aí Jogava pra caralho Ele deitou aquele dia Caralho Nem me liguei Ele é monstro, vi aí Joga pra caralho, moleque Ele jogava no Santos VK Caralho, ó O Ramon, MC Ramon Então tava o Ramon nesse dia Tava o Joãozinho Tava o menor MR Caralho A mão estourou, viado Agora o moleque é zica Ele era da bola, pai E por que será que ele deve ter largado? Porque ele é novo também, vi Ele é novo e ele era bom, parça Você tentou jogar uma bola, Kevin? Tentei Mano, eu fico pensando assim Caralho, moleque Mas às vezes é o sonho Moleque conseguiu É o sonho, né, velho? É, mas aí outro Ele estourou também Suave, Deus abenço O sonho do moleque Era nasceu pra cantar mesmo Mas jogando, cuzão Moleque desenrola, cuzão Dava pra ele ser jogador, cuzão Caralho Não, moleque deitou, cuzão Ele é dos MC que você conhece É o que mais joga? O que eu vi assim Tipo, virou MC agora Eu acho O que eu vi jogando assim Moleque é desenrola Joga mais com o Livinho O Livinho fala que joga Moleque joga, cuzão Moleque joga mesmo Tipo, jogaram no clube O Ramon é assim, cuzão Cara, e pra você? Sabe pro Ramon aí, né? Que eu vejo que você tá colando agora Nos... Como que é o nome? Dos jogos beneficentes Na vila Que é do seu time Exato É tipo, é bom que eu não Deu pra realizar Aquele sonho de jogador Mas realizou Um sonho de jogar Num estádio da hora Cheio de gente Mas você já chegou a brisar Em ser jogador Antes de ser MC? Você tentou mesmo? Tentei, joguei no Grêmio Massa Tipo, disputei uma copia Joguei nos times da Varsa lá Caralho Não, a Copa São Paulo Uma outra Um outro torneio Outros torneios Ah tá, cara Eu falei, tá porra Então Oi, essa tá tudo na cara Dói, velho Mas aí depois eu fui jogar agora Eu jogo tipo na Varsa Hoje em dia Tipo, não derrama Não fui de certo Ah, eu vi que você postou esses dias Joguei no DM E fui pro Santos também Aí disputei o Paulista e o Brasileiro Trombei até o MatsoSite De Futset Trombei até o Lucaneta Lucaneta Jogando pro Guarani Guarani Trombei o Lucaneta joga, hein? Como é o nome daquele Que canta da Da Sarradinha Safada O Dada O Dada Boladão Trombei ele Jogando pro Sport Caralho, mano Isso tá tudo assim, né? Poxa, os caralhos É um olivinho Que uma época também foi Sei lá Ah, não, mas era beneficente O do Livinho Que eu lembro, né? Não, ele foi virar jogador Aí, não foi? Foi, Paul Dax Mas foi jogador de dois dias Não foi? É, não, ele tentou Ele tentou Mas tá bom Livinho Azica Porque eu lembro É verdade Ele foi escrito no Bid, viado É, caralho Foi, porra Foi, caralho Esquece Põe o meu nome no Bid lá Põe o meu lá Pra você ver Campeão Paulista aí, ó Santão Do Derrama Pelo Derrama Esquece Alô, Derrama Alô, Marcinho Pai tem título Pra contar É verdade Você ganhou um título Esses dias Você tava fazendo Poxa, Paulista Fih, tá tonto? Ô, Kevin Fez gol no dia? Não Na final não Mas eu fiz Dois gols Nas quartas Que classificou o time É um time, né? Um time campeão Tem que ter um time Incompleto Você é filósofo Viado Tem outra dúvida aqui Você é um cara Muito bem requisitado Nos blogs de fofoca O que você acha disso? Mano Eu acordei e os caras postam Eu dei Os caras me amam Pode parar Eu até agradeço Mas tem uma hora Que eles falam Mas tem um bagulho que eu até agradeço Mas eu acho que é engraçado Você gosta? Você gosta de estar no meio disso? Fih Mídia Se falar mal É sinal que nós é bom Porque se nós não fossem nada Nem eu não falava não Deve exato Com certeza eles vão pegar essa parte E vão postar Amato MC Kevin Alfineta Não, vai postar Qualquer assunto Vai ficar tipo Durar um mês deles de trampo Vai ser Vai ser Postando esse podcast Algum bagulho que eu falei Então manda um abraço pra todos aí É nóis Obrigado pelo carinho aí Gosp do dia Um beijo pra vocês Gosp do dia Rainha Mato Rainha Mato É Sai o Fluxo O Fuxico Fuxico Gai Toda team Agora tem até Gai 6 TV Aí vem Matheus Massafera Um abraço pra todos Cara Eu lembro uma vez E outra Divulga meu álbum novo Que vai lançar Quando que sai pai? Vou lançar Então Eu já queria lançar hoje Mas O cara é doido Vou lançar agora Calma aí Eu vou liberar agora Tá privado Deixa eu ver Vamos ligar pro Neko aqui O rolê Neko Dá pra lançar hoje É o Neko Barbarrui Mas eu vou mostrar Aqui pra vocês Tá prontinho Olha lá O arquivo Passar de presente São quantas músicas? São 10 músicas Que eu conto um pouco Do meu passado E junto com a minha história De agora Que foda Então tipo Mano O álbum é mais consciente É funkzão Trapezão Trape A maioria das músicas É trap Acho que tem dois Funk lá Já fez sucesso no funk já Aquela corrada é meio Mas no meu UTP Agora o primeiro Fênix Eu lancei só funk Não lancei nenhum Lancei só um trap É que já fez sucesso No funk já Esquece Agora é trap Mano Uma parada Eu lembro que Eu gravei a tela dele Eu morri de rir Eu mandei pra vários Meus amigos Só não vou falar Que eu vou ensinar Os caras a fazer trap Porque os caras do trap É zica Mas que o pai Vai dar uma embaçada Nesse EP novo Enquanto vocês ouvirem Esquecem Mas eu falo Com meus amigos Que curtem trap Pra caralho Você Que eu lembro agora De cabeça E o Hariel Pra mim Deita também no trap Mano O Pedrinho também Manda muito O Pedrinho é o melhor Pra mim É Eu também acho Do Pedrinho eu não ouvi tanto Mas o Hariel É porque o Pedrinho Que você não tá no dia a dia Nós que tá no dia a dia Que conhece ele Que tá na banca Que tem uns parceiros Que convivem com ele Que nós tem todas as músicas dele Ele tem tipo Duzentas músicas De trap Ele não lançou Não sei porquê Caralho E o Pedrinho Tem música falando de tudo Tem música que é Três beats Tem música Né Gabi Quatro vozes Cinco vozes Esse bagulho de cinco vozes Nossa ele lança faz tempo Só que ele não lança Ele lança pra nós Tipo Fica na banca Mas ele não lança nas pistas O Pedrinho é muito bom Se ele não lançasse Se ele fazesse logo um álbum Cinquenta músicas de uma vez Ia estourar Caralho Ninguém nunca lançou Cinquenta músicas Tem que fazer os bagulhos Que ninguém nunca fez Já saiu logo um álbum De cem músicas Sem faixa E foda-se Um ano de música Pra vocês aí Sabe o que podia fazer? Uma música por dia Trezentos e sessenta e cinco Música no ano Pum O Lan fez isso Uma época Mas se ele fizesse O Pedrinho Fizesse isso Mas você falou que já tem Por que será que ele não lança Caralho? Não, ele tem mais de duzentos Viado, deve ser Algum planejamento Ou o cara Só de brisa mesmo Nossa, eu lançava E quando a gente tá na banca Se quiser só ver as dele Ele é muito bom Ele é muito bom As dele do Rari O Rari é zica também O Rari é massa O Rari passa mais na visão Então, por isso que esse EP É mais passando a visão mesmo Dos meus bairros Que aconteceu na minha vida Mas você tem previsão De quando você vai lançar, caralho? Então Lês que vem, esse mês Não, eu já queria lançar esse mês Só que eu Já queria lançar hoje, filho Só que eu não liguei pro Neco Pra falar que tava pronto Liga aí, cara Pode cobrar ele ao vivo aí Ixi Tá estourado Tá ocupado O papo é lá E vai mandar o treininho hoje, hein? Mandar o treininho hoje Mas é suave mandar o treininho Depois de fumar um tabaco? Pô, fala O tabaco é tranquilo, pô Se eu fumasse um tabaco E fosse treinar Eu ia dormir Mano, ó Confirmou o PH Treinar? Aí, ó Me dá um salve aqui, PH Já divulga a sua nova Esquece PH vai estourar Esse ano mais ainda Esquece Já divulga a nova Tá cagando Tá tomando banho Tá tomando banho É nóis, caralho Bota aí no microfone Que ele falar E vai sair na Dá um salve aí Já divulga a nova Como é que é? Já divulga a música nova Que lançou Já aproveita Os caras é tudo por vídeo, filho Tá ao vivo, filho Esquece Vocês é monstro, filho Qual que cê lançou, caralho? Qual que cê lançou? A última música que cê lançou Já divulga Antes de dar Vai malote As duas últimas bravas E lembrando que tá saindo O álbum aí Tamo trabalhando Num álbum pesado, certo? Pronto pra guerra O bagulho vai vir forte Não tem nem muito o que falar Só aguarde Que bagulho vai vir forte Esquece É o Igor O Igor te acompanha E aí, PH Da hora, meu parceiro? É nóis O moleque tá no banho É nóis, caralho Você tem que olhar aí também Vamos armar pra nós fazer Um podcast aqui Do eu, o Igor e o PH Junto Pra nós contar Tipo, as barra Pelo amor de Deus Junto, esquece Vambora Eu já falei Que o que você falar Vai acontecer Não esquece Não esquece Esquece Vamos treinar mais tarde Certo, Fela? Fecharam os sushi felas, hein? Fala, Fela Eu só queria trabalhar Fecharam o sushi felas Sério? O cara ia ter que fechar Uns patrocínios assim, mano Não, mas Fecharam as portas lá As portas da polícia Ah, o sushi felas do Doguro Bó tiração, mano Esse cara tá fechando tudo aí Meu ódio Enquanto isso Os caras do governo Não tá roncando na nossa Verdade Deve tá lá em Dubai Os caras Verdade E deve tá mesmo Não fecha o sushi felas Os caras de Dubai Eu tava com o shake Os caras falaram Que o nosso país É um dos países mais ricos do mundo Só que nós É o mais corrupto Lógico, caralho Lógico que é Então não adianta nada Senão era pra nascer Tipo Dubai, viagem É verdade Você meteu a roupa Dos caras E você tava trocando ideia Com um shake pesado Você falou, né? Pesadão Falaram que esse shake Você tava O cara era sinistro De lá, né? Você é louco Cara, tem um zoológico Na casa dele, caralho Oxe É o Richard Rasmussen? Você é louco É o Pablo Escobar Brasil Foi a primeira vez Que eu vi o Pablo Escobar Mas você deu o rolê Na casa dele Você foi ver o zoológico? Eu canso Só a banca Só a banca que tu ouve, né? Para as estouradoras Eu vou sair lançando tudo Foda-se É porque eu tô vendo Vários artistas do funk Eles tão lançando mais álbum Mais uma parada Porque passa Os gringos vão lançar álbum Eu acho que é foda Valoriza o trampo também Eu acho que já lançou Lá com várias de uma vez Os picos já ficam Olha, eu acabei de lançar Um EP com sete músicas Estourou as músicas Eu já vou lançar Outra em seguida Com dez Bum Esquece Alguma vai bater É todo dia pensando em música? Só música Todo dia fazendo música Qualquer brisa é música Dá pra fazer uma música Do podcast Fazer música de tudo Não, pode fazer Chama nóis Ou você acorda Falando Não, hoje eu vou dar uma causada Vou falar merda de alguém Ele deve Hoje eu vou falar merda de alguém Pode dar uma causada Ele deve Ele deve fazer assim Aqui aparece as vezes Umas merda pra falar Eu falo Vai tomar no cu Vai, já vem Esquece Esquece Quer falar merda? O Predela veio aqui E falou assim Que ele chega em casa Janta Se prepara Eu já sonhei com isso Viado Mãe, já sonhei com isso Cusão Você fala Esse bagulho assim Exacera Você teve um déjà vu Déjà vu Mano, que brisa É o tabaco Continua Ele falou Que chega em casa Senta, almoça A janta Pega o celular Apoia E coloca no Kevin Pique Netflix Vamos ver O que o Kevin aprontou hoje Os caras estão assim Viado Isso é um divertimento Pra galera Obrigado Fico feliz pelo carinho Você é louco É, a galera Agora o foda Que a gente tava falando Mano, lança clipe Nos seus stories É É o melhor clipe hoje Foda-se Faz vários clipes lá Eu tenho música lá Pra lançar a hora que eu quiser Tipo, se eu quiser lançar A música agora Eu tenho Pra lançar E música foda Foda Hit Trap Funk O cara lança hit Na UTI Caralho Você achou Não vai lançar bom? E eu lancei o hit Lá também Dubai também Lancei o giro dos artistas Explodiu 10 milhões Já, tá? Respira Conta até 10 Caralho É esse que você tava fazendo No Adão? Do Adão também Vai vir também Ah, vai vir Pensei que era esse Do Felipe também Eu lancei lá em Dubai Tava nem aqui Já tava Feliz foi o dentista É 4 milhões também Esquece Cara, as dentistas Tão fazendo cypher Fazendo Ah, é isso Os dentistas, foda Irmão, vou colocar as lentes Mas, ó Que era um som Vem dar a canetada aqui Senão não é bom, né? Ô Você falou Não, isso aí foi uma ideia nossa Aqui, né? Ele é tipo meu vizinho Aí, né? Você fica lá na casa dele E ele é novão Doidão igual nós Só que ele é dentista Nosso parceiro Aí, sempre na escola lá Todo mundo diz MC que é Nós tem o nosso ciclo lá Que aí o Rianzinho O Bruninho Aí nós fez Aí nós colocou o estúdio lá O Caio também O Caio mora lá Lá no condor Aí nós Colocamos o estúdio lá embaixo Lá na goma dele E fizemos Muito tabaco, né? Tipo, o moleque venceu Falando, piquei a história dele Com o moleque que venceu O moleque é Moleque é da favela também Venceu O Felipe? É, venceu só como dentista Então, tipo Não, da hora, né? Ah, é da hora que vocês abraçam Vocês fazem tudo Os bagulhos com o cara Isso que é foda Porque eu faço música Coração, parceiro Ah, mano Não faço bagulho Porque Dinheiro Fonfon Ô, e outra loucura Que você fez Foi tatuar essa cabeça, mano Ô, calma aí, Kevin Calma aí Vamos lá Eu sei que você é um cara casado Mas na hora que você tá lá Com a sua queridíssima Ela fica olhando Jesus É uma coisa meio complicada, né? Fica olhando Jesus Cristo Assim, ó Se deitar de um lado Vem o demônio Se deitar do outro Vem o geomar Mano, deve ter doído Viado, você acordou assim Tipo Mano Vou fechar a cabeça Nossa, eu olhei aquilo Pior que foi, mano Foi assim, meu Eu acordei Eu tava carecão Tava carecão Parecendo o Kiko Latina Ele se mata sozinho Mandei Parecendo o Kiko Latina Eu tava Falei Kit, eu vou lá no Adão Já vou fazer a cabeça toda Já liguei pro Adão Falei Chega aí, Adão Costa Tá nas ideias hoje Poucas Nossa, já foi a coco todo Em um dia, pai Caralho, mano Nossa E pra dormir, viado Pra dormir Porque, mano Na hora dói muito Mas depois Depois é suave Depois que para A dor na cabeça é suave Tipo, no outro dia Parece até que tá cicatrizado Mano, eu vi ele tatuando Mas na hora, cuzão Cê é louco, parça Mas não passou a pomadinha, não? Mesmo com pomadinha Mesmo com pomadinha, pai Caralho, mano Mas você que pensou no bagulho Ou você chegou lá e falou assim Não Vê, Adão O que que dá pra fazer? Cheguei lá e fui vendo Na minha dá pra fazer Jesus Os doze discípulos Aí eu pensei o que dá pra fazer Tipo, mal falando No lado esquerdo Que é o Lúcifer E o anjo, tá ligado? O anjo Gabriel Pá Que tipo, que matou o Lúcifer Qual que foi a sua primeira? Aí tipo, Jesus Cristo Que é tipo, nosso salvador E aqui a cruz, né? Caralho, mano Passador Você fez tudo em um dia? Falando do lado do mal Você não fez tudo em um dia, não? Fiz tudo em um dia Fiz tipo, em cima Aí eu descansei Acordei no outro dia Tipo, 24 horas mesmo Acordei no outro dia Já fui de manhã E já terminei tudo Bom Nossa senhora Tatuagem na cara Ah, isso aí foi Mais uma vez Saiu em todos os sites de fofoca Eu fiquei Esses instagram Fiquei sabendo por lá É, ele só tatuou a cabeça O que os caras estavam falando? O que eu tatuei a cabeça Os caras falam a qualquer pita Se eu peidar aqui agora Os caras falam Que é me peidou no podcast Mal educado Se quiser peidar Fica à vontade Não, não quero Mas os caras falam Qual que foi a sua primeira tatu? Minha primeira foi O amor só de mãe, né? Porque aí a mãe já não bate Em você Aí já pode fazer o resto, né? Entendeu? A gente pode fazer o resto Caralho, aí você ligera Aí a segunda foi o 4M aqui, né? 4M Eu lembro uma que 4M, ó Minha segunda tatuagem na minha vida Foi quem? 4M, né? Mas tá bom Vamos que vamos Tá só nas? Ó Mano, eu lembro Quando você apareceu Com a tatuagem do peito Que é o mano com os revólver Essa eu achei muito louca É, essa daí Já foi quando eu começando a cantar Já tava fazendo os bares Você apareceu com ela no Vera Cruz, né? Sim Você fez até o bagulho E você camisa os caralho Sim Você tem uma tatuagem com o Dinho, não tem? Também Como assim com o Dinho? Superação Tipo assim, a mesma tatuagem Tem os dois É? Aí quando ele dançava pra mim O Dinho era assim com o Dinho O bicho me chamava a mulher, hein, viado? Cê é louco Ele, mano O bicho era assim O público dele é só mulher, cara A mulher ama, velho A mulher ama esses caras que dançam assim, mano Lógico, caralho Por quê? Ah, o cara deve representar, né? Ah, tá, imagina, né? O cara, o deve dar o... Dinho, um salve, mano Cola aí com nós também, caralho Mas qual que foi essa brisa Pro você chamar o Dinho pra... Cê tava achando o seu show meio parado, viado? Não, na verdade O Dinho dançava pro Pedrinho O Pedrinho aconteceu aquela polêmica Ele não podia mais cantar Sim Aí, tá ligado? Aí, tipo, como nós era a mesma fita Eu e o Pedrinho, o mesmo empresário Pum Aí o Dinho ficou meio que sem trampo Pá, aí falou Mano, tem que ser... Vai com o Kevin que vai dar certo Pá, aí já veio... Pá, ele já trampar Ele já veio trampar comigo E deu certo pra caralho Deu bom no show? Deu bom mais do que com o Pedrinho, entendeu? Porque, tipo, ficou da hora Eu tinha o cabelo azul, ele rosa Então, tipo, nós já era a mesma altura Já era, tipo, já ficou... E vocês dançavam junto Eu lembro que tinha os momentos Nós dançava E eu danço também, tá ligado? Mas eu danço mais break, b-boy, pá Mas aí esses passinhos Esses baguinhos de tiki-tokzinho Foi suave Aí nós fazíamos esses bagunhos Sarradinhos, os bagunhos E era da hora, parça Na época, assim, é louco, estralava Mano, você tá na piscina gelada Mas eu queria muito saber as histórias da Revoada Eu queria saber o que que acontece Ah, mano Porque o que mostra Eu já fico Mano, imagina o que não mostra Não, Revoada, esquece O pai, aí já passei a coroa pro Gordinho Gordinho, vive agora que o pai, cuzão, esquece E aí, Rian? São Paulo, Iterior, Porto Alegre, Goiânia, Brasília, Londres Fia, pai, já Revoada, já cansei, cuzão Fez Revoada em todos os estados? Esquece, pai Aproveita bem, Gordinho Passou o máximo pro Gordinho Cadê o Gordinho? Daqui a pouco o Gordinho vai querer arrumar alguém Que ele vai ver que as minhas Vai ficar só sugando a alma dele O dinheirinho dele Toda hora é pagar Uber dali É, vem daqui É, cabelinho daqui de lá Quando cê vai ver, fio Cê vai falar o quê? Vai olhar pro bolso e falar o quê? Cansa Cê é louco, lógico Vida de Revoada cansa, não cansa? Tudo na vida cansa, parça Uma hora Verdade Fica aí a filosofia de vida Uma hora você vai... Cê cansou, né? Cansei Cê cansa de comer gente, porra? Cê é não? Gabi, nós já vivemos já, né, Gabi? É igual a de setenta De setenta? De cem, de setenta De cem, fio Do Rio, um mês no Rio, meu Deus De cem o quê? É, como é? De cem cá, fio Vivendo, helicóptero Tudo Cheguei na festa de helicóptero de manhã Acordando todo mundo Todo mundo acordando De as minhas tudo de pijama O Kevin lá chegando Os caras, os caras querem falar Os caras sábados E nós expulsos, e nós expulsos também Quatro casas expulsos no Rio Eu fui, saí até reportagem MC Kevin, pecadelas Faz festas de plena pandemia Esquece, eu nem posso alugar casa Naquele programa lá do Airbnb Tá banido Tô banido lá Bloqueado Caramba, eu falo que ele deve acordar Eu falo assim Mano, tem que ir ali, né? Vou de helicóptero Mas isso deve ser muito legal Isso deve ser muito bom fazer Contar a história Aí eu mandei meu carro ir Depois o Gabi levar meu carro As bebês ficou tonta, pai Mas eu não cansei, vida Te amo, tá bom? É isso que não pode falar O cara acorda Pode Ah, tem que não ir com ali Ela entende, né? Lógico Vou de helicóptero Entende o caralho Não, agora você é outro homem Sim, claro Um homem mais sério Mais profissional Só tabaquinho Só tabaco Mais educado Mais de boa Rebaixou o HB20 Esquece, arrumei o HB20 já também Arrumou já? Já Tudo certo? O HB20 já tá na bala, né, gato? Mas o HB20 tá lá Pra qualquer emergência que precisar Tá lá Sim, tá lá Se acontecer alguma Oscaps Qualquer portão trancado Agora eu vou direto na parede Portão eu já fui Não pode ver o portãozinho Não, vou no porteiro agora Quer vir passar na frente dos portões assim Hum, será? Será que eu vou? Ó, vai outro tabaco aí pra nós, hein? Tá onde? Na sua bag Cadê a bag? Tá aí, ó No seu bolso Ah, tá aqui, ó, o tabaco Segura aí O... O Rinha veio aqui e falou assim Que você está proibido de ir no... Acapulco? Tô proibido quatro anos já Que eu tô proibido, cara Caralho O que você fez lá pra ser proibido? Lá eu entrou lá com de máscara Mais máscara o que? Máscara que... Lá, o que eu fiz lá? Eu já causei muito lá Você é louco Ele falou que você Wesley é alemão Quem mais tá proibido? Que ele falou? Porque não pode Tem foto Foto na entrada Não, Wesley é alemão Onde ele foi Ele tá proibido de entrar De chucar, ó, viado Ele é mais louco que você? Hã? Tem que chamar o Wesley é alemão Pra cachaça Tem Pra cachaça não dá não, viado O homem Você é louco O homem mistura tudo, viado Ele bebe tudo de uma vez, parça Nossa, deve ficar bruxo Você é louco, viado Bicho é zica, mano Você é o melhor na cachaça O que você fez lá no Acapulco Pra ser banido? Ah, tudo, parça Só eu não matei ninguém, viado Mas de resto Mas de resto Nossa, já deixei carro lá parado Uma semana Aí porque eu perdi a chave Deixei lá Com os vidros abertos Ninguém mexeu? Deixei lá Mano, eu lembro Eu pensei, ah, no Acapulco Ninguém vai roubar meu carro Aqui no Acapulco, né? Não vai Deixa lá E se roubar também acha, não acha? Ah, lógico Você é louco Faltou, não Acha antes dos caras levar pra favela Acapulco era o rolê dos funkeiros Antes dos caras pegarem a canave lá Ela já chegou Esquece Opa, tudo bom meu carro? Pode ver? Por favor Acapulco era o rolê, viado Todo o funkeiro era Acapulco, mano Era, agora não é mais tão da hora Mas no comecinho ainda Mas quando não tinha muito a condição Que você vive os bagulhos mais da hora mesmo Acapulco é Guarujá, não é? É Mano, era Todo final de ano Era o rolê, era lá, fi Mano, lá era Você é louco Era zica, viado Nunca fui pra lá Nossa, mas conheceu lá, né, VK? Nós vivemos lá, né? Era bom demais Era bom demais Nós vivemos, cara Mano, só usa o filtro seu do VK Acho que é dele, né, o filtro? É, ele lançou primeiro, mas aí meio dele Mas ele lançou primeiro sozinho, na miúda, né? A gíria era nossa Mas tá bom, né? Mas tá bom, né? Vamos que vamos Quatro anos foi a segunda tatuagem, mas tá bom, né? É Não tá vendendo, mas tudo bem Mas o VKzinho que lançou A G voada, a gíria, os bagulhos A gíria é dele? É, nós que lançou, tipo, né, VKzinho? Nós que trouxe pra banca O Gordinho pegou os bagulhos também Fala Foi pegando Qual que é a gíria que vocês... Do VK, aula, meu sócio Anima A minha não esquece Anima é bom Anima, filho Anima A Pita, quem foi eu que falou a Pita? A Pita foi o Gordinho Qual é o Gordinho? O Gordinho Bololô Bololô, é nosso Bololaço, Boquê Agora nós já lançou o VK, tá bom? Bololaço Bololaço Fomfom Tá pensando na vida em GTA Gastou o vento Tudo na revoada, né? Tudo na revoada, nós não sou esses bagulhos Tipo, chegava no que eu caio... Mano, o que você tá fazendo da sua vida, fio? Tá ligado? E gastou um vento, eu gostei É, o vento eu nunca tinha visto essa aí Gastava, mano O vento, fio Qualquer Agora eu não falo qualquer Porque o vento já passou pra nós, entendeu? Vai dar pra lançar o vento E depois lançar o qualquer Não, mas você tá achando... Não, a sua vida... E o qualquerzinho, qualquerzinho Qualquer Olha, essa tatuagem aí é do Toguro, hein? Etezinho Fala, Fela, não é do Toguro não Porque o pai já tinha também, né? Antes de ir pra Manção Maromba Mas... Sou um grande fã do Toguro Tamo junto Você imita a imitação dele Eu já falo... Tá ligado? Eu acho bem interessante A imitação de quem me imita Entendeu, Fela? Você que trabalha com o podcast Eu já vim aqui na Manção Maromba Fazer um projetinho Você não pensa em ter uma mansão, não? Colocar uns... Fala aí, Pitoguro, pra não marchar Fazer uma junto Mansão do quê? Quer ser? Mansão Free Fire Mansão da Free Fire Ô, mãe Mansão esquece Quer ganhar dinheiro é... Mansão esquece Marcha, pai Marcha, pai Mansão esquece... Quer ganhar dinheiro? É Free Fire Marcha, pai, marcha Os moleque do Free Fire É tudo bilionário Marcha, pai Os moleque do Free Fire É bilionário, filho Você dá role com isso? Você viu, mano? Os moleque tá foda Não, nunca vi eles lá Mas os moleque É uma batida Ah, entendeu Os moleque é milionário Mas não é milionário A gente desgarna Os caras não sabem ser milionário Isso é milionário no videogame, né? Esquece, viado Tem uns que tem dinheiro Mas não sabem como gastar Mas tem dinheiro Mas não sabem como gastar, filho Esquece Nós vivemos, filho A vida Nós já jogamos a vida Já lá pro lá Nós já usamos de paraquedas Nós já vivemos Já acaba com ela Já alugou o helicóptero Esquece Isso aconteceu com a Fintia Nós viveu, filho Você vive tanto Que quase morre, às vezes, né? Vive tanto, filho Quase morre, às vezes Deu, às vezes É, é os riscos O cara fica provocando Fica provocando a vida, né? Fica provocando a morte Hoje foi quase Eu vou, hein? Hoje não, hein? Amanhã eu vou Mano, e direto eu lembro Que MC Kevin é preso No Rio Grande do Sul E você fazendo story rindo Na viatura É Não, porque os caras Tavam de jet, filho Eu e o Harry Os caras de jet Lá no Cujuda Não sabe em BH Falei que? Já vou fazer Os caras que seu celular No meu bolso Falei que? Já vou fazer logo um vidrão Se acontecer alguma fita aqui Ó Os caras Já tô aqui A prova tá aqui, ó Já vem o Harry Já gravei E na hora do dia Da audiência Aí no dia Que eu tô indo embora Do bagulho Aí tá um monte de reportagem Lá fora O Harry já baixou assim Já colocou a touca Já ficou meio em choque, né? Falei Que hora? Tá em choque tirando Deve lá na pra esses caras Não, já sai e come Já sai e já come Aí vem o reportagem O que você tem a declarar aqui? Falei Já acessa a música as novas, hein? Já acessa as novas Já falei bem assim Três vezes Aí Não vai declarar nada Não sei o que As reportagens lá deles Do BH Band Tipo os bagulho de lá, né? Os caras Falei Acessa as músicas novas, entendeu? Acessa as novas lá Que o pai tá covarde E pôcou? Já entrei com a van E tchau Oi, por que você tava falando Um tempo desse Que você não vai pra Globo? Porque eu não vou não, pá Vou fazer o que lá? Mas o que aconteceu? Vou fazer o que lá, cara? Tá dando mais audiência Que a Globo Aí Você acompanhou, né? Aí meu amigão Põe aí Quantas audiências Nós já tá aí? Ué Pro encontro da Fátima Um bagulho assim Não, não, não Tô igual a Tim Maia Tô igual a Tim Maia Já assisti o filme do Tim Maia Dez vezes Mas aconteceu o que? Você teve alguma treta com eles? Tô igual a Tim Maia Tô fã do Tim Maia Agora eu não quero mais ir pra Globo Não quero mais fazer mais nada Se eu fosse não chamar Não vai Chamou ali agora O Zé Bundy Não sei o que Me chamou Antes de ontem Minha mãe veio falar Eu falei Que? Não, só vou Só numa safera Não pode O podcast do sul Relaxar Derretendo na cadeira Não gosta disso Não vai fazer o que Lá na Fátima No programa Falar sobre a polêmica Falar sobre a sua vida Tem que ir aos bonitinhos Da mídia Tem que ir aos bonitos Tipo que As criancinhas Amam muito Uma molecada Dá pra vocês também Sim, eu também Mas só Não segue meu caminho Tem que seguir o caminho Tipo do Kevin Dos caras mais assim Entendeu? Entendeu O Keké O Piqui O de Mila Entendeu? Piqui esses níveis Você é o vilão do funk Mas é tipo Coringa Entendeu? Esquece Tem o Batman Tem o Coringa Mas é isso Esquece Mano, mas ó Que nem Meus amigos tudo Aí é o da favela Os amigos tudo Pede pra ele mandar um salve pra nós Aqui os maloca de Osasco Os amigos da Rafaela tudo Minha mina Nossa O Kevin vai lá Tudo boyzão Os caras tudo me ligando Era quatro e meia Se eu não tava aqui E aí, mano Cadê o Kevin, mano? O Kevin não vai vir não, mano Os caras tudo ganham do seu, hein, viado Os caras não ficam Dá um salve então pros parceiros aí Do Igor aí Do Igão Os parceiros dele que deu o salve Já tô mandando aquele salve aí, ó Mano, uma vez A festa do Júlio Pode ser um abraço E sincero aí da minha parte É o Braux Teve uma festa do Júlio de 10 milhões Você foi Cantou lá Aí você ia fazer um outro show Você falou Me espera que eu vou voltar pra beber com vocês E ele foi e voltou Voltei Aquela lá do Júlio É Nossa, aquele dia Eu fiquei louco, hein, mano Nós ficou bebendo virando broste Os caras também eram E fizeram assim Não, com o Cielo, meu Deus do céu Nossa, os caras bebeam muito Com o Cielo também Tá na gelada Tá Congelado Esse aí tá mais do que congelado Congelou aí, Cielo Papai Você é papazinho Esquece É esse que é o destino da vida É esse, meu Construir uma família Virar gente, né, mano É, pai Tem um momento que tem que virar gente Ah, mas aí no fim do mundo aí Vários sem família Já tá no fim do mundo, Fih Vocês pensam que ele vai estar na molezinha, é? Jesus tá voltando, tá? Você acha? Lógico, Fih Mas agora? Agora, Fih Daqui a pouco a gente vai ver Jesus vai bater aqui na porta Acabou Vai me salvar porque eu sou bom Nunca matei ninguém Nunca roubei ninguém Mas É, só trafiquei só Mas ele vai me perdoar Porque ele perdoa vários bagulhos Eu também já ajudei várias gente Você tava fazendo seu corre, né? Entendeu? Ele já perdoou Senão eu não tinha nem vencido Deus vai chegar aqui e vai lá Não, não, é cara Ele vai ficar feliz Você tem homenagem pro cara, entendeu? Entendeu? Pô, olha a cara E tatuou em você Ó, na cabeça Se você olhar pro seu lado aí, ó Quem tá aí do seu lado? Jesus tá dando joia Esse bagulho aqui tá tipo Você sabia? Mano, você sabia é pica, velho Os caras é meus professores, velho O Lucas e o outro Sério? Lucas e o Daniel Lucas e o Daniel Esquece, velho Meu professor Salve meus professores Salve, Lucas e o Daniel E os nossos professores Passei de ano com vocês, velho Na escola eu repeti todas Mas com vocês Aprendeu pra caralho Nossa Você assiste o vídeo dele mesmo? Você é louco Eu fico só vendo Minha mulher Eu tenho uns pesadelos Às vezes minha mulher fala Que é porque eu fico vendo Vocês vão ganhar aí De vocês sabiam, tá ligado? Eu fico fácil Fico vendo Tipo, eu durmo Sabe de tanto que você vê Você dorme? Uhum Assim Mas é mó interessante É mó da hora Você sabia, caralho Você é louco Tem que assistir o Planeta Novo então Fala de vários bagulhos De artista Tá ligado? É verdade É bom pra caralho Bruno Fabio E aí pessoal Beleza? Meu nome é Bruno Fabio Ah, eu sei Que ele fica só com a vozinha Esse daí também Eu vejo uns também desse Mas eu gosto mais dos moleques Os moleques já é Já contam as piadinhas Extronvertidão E o Daniel é envolvido com o trap Viado O Daniel é? O Daniel Molo É Ele tem uma banca de trap Ele tem uns bagulhinhos Eu acho que ele cuida da carreira do Masca Se não me engano Olá rapaziada Eu sou Pablo Molo O Daniel É, ele faz essas piadas mesmo É muito bom Ih velho, vai estar na tropa do bruxo não? Fô Af Sério? Sério, eu camassei na tropa do bruxo É você e quem? Eu, o Rian, o Salvador e o Predela Nossa Ah, você entrou na tropa dela? Calma, calma Semana que vem O clipe Vai gravar Não vai gravar Mentira, vai gravar assim Mas vai ser na clandestina mesmo Ninguém vai nem saber onde vai estar Foda-se Vai lá Vai sair logo logo Vai Mano, porque a parte do Predela Ele cantou aqui Que malandro Nossa, mano Mano, minha parte também Amassei Ele cantou aqui, é dele? Cantou Pra todo mundo? Aham Cantou Então posso mostrar o vídeo? Pode, pode, pode Vamos vazar Vou mostrar só um pouquinho aqui pra ele dela Não, mas canta E as páginas tudo Marco Mas canta Porque se você soltar o áudio Depois você vai derrubar nosso vídeo aqui, carai Melhor você cantar Eu vou cantar, mas eu não Tenho que lembrar ali Como que é Deve ter escrito em algum lugar Não, escrevi aqui Abaixa o mic ali pra ele Não, não, não Aí, ó O que que aconteceu? Pega uma água pra mim ali, fofinho Tem um assadentiquinho aqui Tipo, eu vou lá Aqui tem, pai Tá suave Caralho, mano Eu falei, não Todo mundo tá na tropa do bruxo O Kevin não tá Calma aí que eu vou ver É o flow Flow não Aqui é pó de papo Caralho Não tô vendo o flow aqui que eu coloquei Porque eu ouviu ali Porque depois aí, ó Você vem Quem diria, tô no Aras do Gaúcho Cara Quem diria, tô no Aras do Gaúcho Me senti no Campino Vejo muito delas no ar Cinco na foto pra cima O bumbum Homem contratado Mais ordinária Uma no cola Uma no me afaste Outra limpando A chuteira dourada Do melhor do mundo Rei da evoada Mestre respeita o suor Que eu deixei nessa camisa Tenta se jogar pelo menos Um terço que eu joguei Por essa camisa Dez Construí palácio Uma estátua única Com os meus pés Sanguinário Invejou meu sucesso Deus me guia Meu guerreiro de fé Neguinho rabisco Da canela cinza Da cinza Vejo uma cor pelo ar Diferente menino Ronaldinho Que a vida pobre Teve que pedalar Chama meu mano E a capa godinho Sabe muito bem O que eu acabei de falar Que mais tarde vai rolar Tiaguinho Fiz gol hoje E tô querendo sambar Deixa a vida me levar A vida lava Eu sou feliz E agradeço Por tudo que Deus me deu Miguelina Que saudade Minha mãe que bateu As orações Da minha senhora Você fez uma homenagem Pra mãe do cara ainda Que foda Aí já veio o predarinha Nossa Nossa Essa música vai tá Muito foda E você mandou pra ele Ele te deu o respaldo É louco O homem é brabo Semana que vem Eu tô aí Tá Esquece Ah você não troubou ele ainda Esquece Vou trobar o homem Vixe Esquece Eu vou logo trobar o Gaúcho Semana que vem Esse é o King of Kings É o rei da revoada Esse é o cara É verdade Ele pega você E bota no bolso O clipe vai ser normal Entendeu Deolane Vai ser suave Vai ser tipo É vai ser o clipe suave Vai ser tipo revoada Vai ser consciente Entendi Mas vai ser da hora Mas esse Quando lançar você vai ver Esse aí vai ser o pai da revoada Esquece pai Ele aí Por isso que eu falo aqui O mano Arrumando minha faixa Que ele sempre usa faixa Aí eu falo Outra tipo Outra mina Limpando a chuteira dourada Do melhor do mundo Rei da revoada Entendeu Cê é louco Aí eu falo Mestre respeita o suor Que eu deixei nessa camisa Tipo Mestre Só que ele fala Mestre respeita Que ele que deu a 10 Com certeza mano Ele já ouviu a sua parte? Cê é louco O pai amassou Vezes Tem que ver a música Imagina velho O Ronaldinho falou assim Por favor Você pode fazer uma música Tem uma caixinha Tem 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 essa vitrola também Que é o bluetooth Essa daqui é a nova Mas já tá com a parte do Rian Ela tá pronta Nossa É você e o Rian Predela? Salvador Salvador amassou Vezes Caralho Caralho o Ronaldinho é um filho da puta Né mano Olha o que ele tá fazendo Acho que ele faz o que ele quer Viado Ô Kevin Se o cara te liga Olha o cara foda mano Ronaldinho te ligou Ô fazer uma música aí Você vai falar o que? Não viado Cê é louco Tio Tem que falar com uma empresária Ali entendeu Fala com o Gugu Legal Já aí cês lá Entendeu Cozão Tô cobrando fit Mano Tô cobrando fit Quem fez a ponte pra você Foi o O Gordinho Caralho Não quando eu vi Já falei Esquece Gordinho Já põe o pai nessa né Cê lembra Não é vergonha pra mídia né Vou nem falar Demorei Ah é verdade Cê tava Cê tá na vergonha pra mídia também Vai vem Fica calmo Caralho Nós que fiz o clipe também Ah esse aí foi independente né Mas o projeto é do Salvador não é É Não Era do Gordinho O projeto é do Gordinho Bololô É porque a música saiu tipo Salvador O Gordinho que pôs o Salvador pra cantar Cozão Os bagulho da hora Pôs no estúdio Moleque Salvador mandava mais batalha parça Bagulho de batalha de rima Eu conheci o Salvador Naquele dia em casa Eu nunca nem tinha visto as batalhas dele Gosto mais dele na música Acompanho mais ele em música Do que nas batalhas Entendeu Na batalha ele é foda também Então eu não sabia Tá ligado Vi depois Cê nunca tentou batalhar? Cê mandou as rimas também? Pai de chá Não é rima Esquece Fala aí Vai pegar qualquer um E amassa É Essa aqui eu não vou Mas se eu for Eu amassa Eu fico olhando As rimas lá também Vou logo falar aqui já Na batalha de rima Tem umas rimas aí Que é Xuxa Que já é conhecida Já é conhecida Já é tipo rima conhecida Batida já Tem que fazer o bagulho na hora O que cê olhar Fala Na hora Esquece Mano eu lembro aquele dia Eu fui lá Na G6 Mano Mas ficou lá Muito tempo Os caras fumando o tabaco deles E Léo da Baixada O Kevin O Rari Mano fala aí Mocota Na escadinha ali De frente com a quadra Não sei se é assim ainda Não é Não Agora já era Parece um palácio agora Castelo Agora esquece Tá parecendo Dubai Fala que já Fala lá na zona norte Lá e tudo G6 já É Comprou a casa da frente Do lado Mas a 4M Tá falindo né Tá bom A 4M Tá falindo Tá suado A empresa tá tipo Transforma Mas o 4M tá Como que tá Falindo Fudeu Madinha Gugu vai te ligar Tá bom Vamos aqui Vamos Você tá feliz O cara Sempre feliz Sempre tento deixar a felicidade Ocupar todos os espaços Na minha vida Aquele jeito Tomar os olhos Eu prefiro Até quando eu acorde mal Eu já falo Não Não vou deixar Esse bagulho me afeitar Não Eu vou ficar firmão Fala aí Gabriel Sempre é assim Você já pega Chamou o moleque Ficar junto Para Ficar pro estúdio Graças a Deus Deu várias opções De distrair a mente Hoje em dia Então tá ligado Você tem estúdio De dentro da sua casa? Eu vou fazer um bagulho Não tem tempo De ficar triste Entendeu? Até porque Olha a sua vida Pra que ficar triste Então por isso que eu tô falando Deus deu oportunidade De ter várias oportunidades De não ficar triste Mas pai Vai ficar triste Porque Aí vai jogar um videogame Você já pensa Não tinha o bagulho Já não vai A tristeza Que você já tá Já não tá mais Você lançou cinco? Lancei Mas não tem jogo Naquela porra? É tipo o jogo Do mesmo jogo Só mudou É caralho Só mudou a caixa Só mudou a caixa E controle É então Ah mas porra Você tá com o lançamento Não faz sentido Tá tipo o iPhone É Tá igual o iPhone É a mesma bosta Tipo muda o bagulho Só muda a câmera Mas você comprou Você deu quanto? Cinco contos? Comprei Ganhei da minha mãe no Natal Caralho Caralho Essa mãe tá É porque tipo assim Eu ganho os bagulhos Mas aí eu que compro Mas tá bom É tipo o pai da família Que o filho compra Com o dinheiro do pai Vem lá no seu cartão No final do mês Pegou seu cartão Olha lá A minha coroinha Trabalha pra caralho Mó treta arrumar Aquelas papeladas todas Documentação Se deixar só pra mim Ela que cuida Dos documentos Dos seus bagulhos? É o meu bagulho Da minha carreira sim Ela que é a minha Minha empresária Ela que põe seu pé no chão Esquece Ela que bota você Na realidade Sua mãe te dá uma zoreada Ainda quer ver Sua mãe tem cara De ser brava Mãe dele é brabona Ela ficou como? Ela perdeu o Instagram O Instagram Que eu fiz novo Já passou outro Instagram Ah, ela tinha perdido o Instagram? Haquearam? Nossa, ela tá felizona Então, caralho Passou outro Instagram Caralho Sem cá Batei story Tem que falar pra sua mãe Fala lá só gírias Minha mãe? Ó Esquece Meu filho Ó, Massa Fera Eu trombei ele Faz tempo já Já nem pudei mesmo Ele falou que sua mãe Cozinha pra caralho Nossa, a mãe do Kevin Faz uma comida Ele que mora lá No Massa Fera Você já foi gravar Com uma... Já Arrotei Não, esse aqui é um Um podcast de respeito Já foi gravar No Massa Fera? Já fui Eu já fui também Quando você foi lá? Ixi, faz mais de um ano Sério? Sim Eu fui lá Gravei umas tagzinhas boas Lá dele lá Não, mas Ele impulsou Olha o Felipinho aqui Cadê? Olha o Felipinho aqui É Cadê o Felipinho? Vou mandar pro Marinho aqui Olha o Felipinho aqui Que Marinho? Jogador? É, meu parceiro Ah, você tá assim então Eu que dei a lupa pra ele Aquela lupa lá que ele usa Qual lupa? Da Oakley? Qual? Da 24k Ah, caralho Mano, eu tinha uma 24k Perdi Eu não sei nem que porra Olha o Felipinho, mano Juliette Dourada Jogou com o Marinho Filho da puta, mano Que Felipinho? Meu amigo aqui, ó Ele não virou jogador Mas ele jogou Olha o Marinho Postou uma foto agora Eu vi logo ele Ah, o Marinho já era Do Santos de Mocota? O Marinho era aqui Jogou no Santos, ó Na antiga Olha a carinha dele De Marinho Caralho Vocês perdeu a liberta, né, viado? Ah, nem fala Chorei pra caralho Sério? Você aposta nos bagulhos Quando os bagulhos é assim? O que ele postou aqui? Será que vai ser ele? O cara foi lá, mano Puta, mano O cara deve estar Alugando o helicóptero Eu não sei, cara Vai? Não, tio Você é louco Dá o furo de reportagem Pra nós aí Você tá agradecendo Não, não pode ir embora não, Marinho Você é louco, Marinho Se eu for embora Você é louco Já não tá bom Se o Marinho for embora Minimício Esquece E o vídeo dele Caraca a motinha Ele treinar Nossa, aí faz cota, né Ele chega com a motinha Ele é o melhor, caralho São Paulo Ele é louco Ele é o melhor Marinho, caralho Você apostou dinheiro Nos bagulhos da Libertadores? Esse bagulho aqui É investimento, né É, é cara Mas vai que tá estourado As visualizações aí O bagulho já Ó, graças a Deus Graças a Deus Tá indo bem Tá estourado aqui É um pico pesado, parça Gostou? Isso é louco Estourado, fi Se sentiu bem O artista que é estouradão Já vem com ele Tipo, tipo, os bons Não chega com qualquer lusar Os bonsinho Já tem que chamar esses aí Ele de vila Esses estouradão Se os caras não respondem, viado Entendeu? Estourado Não, você tá mais, né Fih, na internet Você sabe que se é o MC Que tá mais estourado É você Não, eu tô nada Eu tô caminhando Tá louco Não, tá sim Não, o bagulho é trabalhar mais Ó, o GBR Deu um salve Salve, GBR Tamo junto, caralho Meu parceiro GBR, vida louco GBR é um DJ de verdade, né Ao contrário de mim Que, pelo amor de Deus É, miti com você Ô, tira uma foto aqui Tira uma foto aqui, gordão Aqui, ó Tira aqui, ó Qualquer um dos dois Nossa, aqui, ó Que eu vou postar É preto e branco É, agora Nova moda? Cadê? Costa O bagulho é tudo no ao vivo, filho Cê entendeu? Caralho Galera que tá no Spotify Se silêncios É É normal É o que é, vi, pai? Agora vamos pra bomba dessa foto aqui, hein, família Pega a visão, ó Qual que é a bomba? Eu vou postar a foto aqui agora Ahn? No meu Instagram Vai ter sorteio? Não Vou postar aqui no meu Instagram Pega a visão, ó Se liga, ó Vou falar a surpresa aqui agora, hein Vixe, tá bem bom Até eu fiquei curioso Agora eu também tô curioso O que vai acontecer? Ó Um pá Deixa eu marcar aqui o mítico O cara é monossilábico Um pá Marca Eu quero saber o que você tá fazendo Marca o pod pá Vai, rola a surpresa Pode pá, já, já Pode pá Ó Esquece Vou postar Corre lá Que tá mil graus Ah, tá Pro pessoal encostar aqui agora Ó, família Pega a visão Postei a foto agora Quem tiver ao vivo aí, ó E vendo agora Que eu acabei de postar a foto, ó Quem lá Comentar na minha foto O comentário mais curtido O Brizola vai fazer uma pix de cem real Pode ir lá Acabei de falar com ele aqui, ó Do nada convocou o Brizola O Brizola tá ciente? Ó Já intima ele aí, já Já vou intimar ele aqui agora Alô, Brizola Acabou ao vivo Tamo aqui ao vivo Um milhão de pessoas aqui vendo nós É, acontece Aí, ó Brizola vai fazer uma pix Quem comentar na minha foto agora O comentário mais curtido Vai fazer uma pix de cem real Entendeu, ó Tá intimado, filho Esquece Vai Entendeu, Brizola? Faz a pix aí, ó Aqueles treze reais que eu falei que ele ia dar Agora é quatrocentos Agora vocês cobram ele Eu não tenho culpa Entendeu? Quem prometeu foi ele Não fui eu Só postei no meu Insta Entendeu? Então, ó Quem tá prometendo aqui de novo é o Brizola Não é eu O Brizola, ele é um cara que parece que ele tá excitado a todo momento, né? Sim Eu só ando excitado De ele Quem tá feira rotineira Eu e meu baseado E a língua é presa? Ele tem A gente tem que imitar o Brizola Fela É verdade, o Brizola É bom de imitar, hein, mano? Muito Quem tá feira rotineira Eu e meu baseado Ô, o Brizola também é doido, né? O cara é muito imperativo, mano O cara é demais, velho Ai, caralho Tem que colar o Brizola pra perguntar Por que que você canta com tão tesão? Aí, comenta lá, hein, família Olha, quem quiser ganhar a Pix De quanto? De cem real E tá, porra, cinco mil comentários já a foto Caralho Não, você tá zoando? É sério, eu não tô zoando, né? Caralho, cinco mil, oi, viado É quatro mil e trezentos, é quatro cinco mil Já atualiza aí que vai mais aí, ó Que que é isso, mano? Você tem robô, né, contratado? Entendeu? Agora quer que eu vou fazer o que na Globo agora? Esquece, filho Tem uns cinco mil comentários na minha foto, filho Esquece, pra que Globo? O Faustão, não tem um bagulho desse? Postar assim, cinco mil comentários Confirmou A garrafa até caiu Primeiro que o Faustão vai deixar Ele nem tem Instagram, né, Faustão? Não tem? O Faustão é o que não precisa de porra nenhuma Ele não precisa de um post que eu ia falar agora Seis mil comentários Aí, faz a Pix aí, Brizola Alô, Brizola Olha a Pix que rola Alô, Brizola Só Pix que rola Alô, Brizola Faz a música Eu sou o MC Brizola Eu ando aqui na hora Comenta a foto do Kevin Do Kevin Do Kevin Que é só Pix que rola Essa... Brizola canta assim, né, Brizola? Ele canta mesmo Pique ali, tipo, do nada Ele olha Você tocou o MC Go aqui, agora Aí... Quinta-feira Ficou ele para a música do nada E ele canta o sinopoca Que é quinta-feira A rotineira Eu ando baseado Zap, zap Tocou O MC Go na box E o sexo Morado Que deu o pirocado de baixo pra cima Você dá o pirocado de cima Aceitar a porra Vai Calma que tem um minutinho da música Tipo, a música Aí ele fala quatro frases na música Aí um minuto da música É... Pira Ai... Caralho, mano Então já faz a Pix lá, Brizola Você tá com a folha Do nada ele convocou o Brizola E foda-se Convoca o MC pra fazer outra Pix, cara Não, quem vai fazer é ele É o Brizola Brizola, tá com o dinheiro? Pode ser o Capela também Que tá fazendo um monte de Pix aí pros outros Faz lá na minha foto Já convoco o Capela também E o Capela faz vídeo com dinheiro pra caralho Não, esquece, filho Esquece O Capela é estourado Esquece O Capela é monstro Eu me dei um tênis de seis mil reais Caralho Esquece O Capela é estourado, viado Por nada Uma vez eu fui no estúdio com ele Cheguei lá, viado Dia cinco puta lá Que isso? Falei, nossa, cinco puta Falei, bom, ele ia me foder Fui, gravei Fui, bora Tchau, tchau Você gravou só assim, né? Não, gravei Mandei tirar as minas Do estúdio Falei, não Deixa eu gravar, cuzão O bagué é trampo, mano Fica, me foder, mano A Deolane veio isso aqui, viado Mano Eu te macho Eu sinto que a Deolane pode aparecer aqui em qualquer momento Sim, mano Eu também Mano, eu tenho essa mesma sensação, viu Eu também tô com ela, cara Ainda bem que não tem mulher aqui Tá tudo bem Não, depois do dia de Riviera Eu tenho essa mesma sensação pra sempre, viu Pra sempre Esquece, fala aí, Gabi O que aconteceu em Riviera, cara? Não, esquece, Riviera Melhor não tocar em assunto Não tocar, esquece Ela é igual você, cara Então ela brota E deve brotar de helicóptero ainda Já vê se ela não tá aí ouvindo Você acha que ela tá vendo? Eu sei, deve tá Manda um recado pra ela, então Beijo, bebida Te amo Já fiz um álbum pra você Pra demonstrar todo o amor que eu sinto por você Cara, você fez um álbum pra sua mulher, velho? Já é, já tem um Deve ter um álbum já, gente Tanto de música que eu já fiz Caralho, ele é muito Vai lançar o set do casado agora também Ficou pesado É você, Davi? Eu, Davi Só os casados O Cachoeira O Harry O Dom Juan O Dom Juan tá casado? O Dom Juan casou agora Ai, caralho Deus abençoe a vida dele Amém Mas ele casou de casar? Casou Não, casou de tá morando junto, né É que o casou nosso da quebrada da favela Já é o casou Já é o casou Já era, rapaz Já é o pessoalzinho dele Já aquela ali já é casada Já nem olha, já nem mexe Não tem essa namorada É a cunhada, né Não, não é casada não É namorada Não é nada Tem uns que faz isso É casada, tio Poucas ideias Ali é poucas ideias Tá com o cara casou já era Entendeu? Nem olha Quem mais tá no set? Os cara falou Eu ouvi você falando Que a mina do Davi também é doida, né Pelo menos que eu conheço ela Eu acho ela suave Não, tipo assim De... O Davi fala nas músicas, né Sei lá Ele fala Mas eu não sei não, minha Acho que o doido é ele, mano Ela é uma suavinha, calminha Eu ri demais do depoimento Não depoimento Da declaração que o Davi fez Pra mina dele Que deu uma polêmica também Ah, que ele falou Meio bravo Meio amor É É o jeito dele É o jeito dele expressar O amor dele Por quê? O que ele fez? Eu não lembro Ele fez um post Falando Ah, apesar disso, daquilo Eu te amo Não sei o que E aí saiu em vários Sais de fofoca A declaração dele Só que foi uma declaração Meio... Meio estranha Melhor do que Eu que tive que ir lá em Dubai Declarar Viajei sozinho Vou ganhar no Instagram ainda, né Entendeu? Tá suado Só fez só um post Mano, imagina esse cara Tipo Beleza Ô, Gabi Essa semana aí Eu não vou fazer nada Porque eu tô indo ali, tá? Vai aonde, velho? Ali Eu tô em Dubai Dubai Eu falei bem assim mesmo Mostra o ar, velho Vocês falaram o quê? Foi tipo do nada, rapaz Eu tinha até Eu tinha gravação do DVD De não sei quem lá Do Rodrigo lá Não foi No pagode Eu não fui Os caras ficam putos com você, hein Ah, cuzão Tá ligado Eu fui na busca da minha vida Caralho Caralho Isso foi uma coisa mais bonita Que eu já vi Comprou Fly Emirates Esquece Eu fui ainda de executivo Pra confirmar Sério? Ah, ronquei, filho Você é louco Janta, almoço Drink Só viagem de executivo agora Já mandei pros contratantes Tem essa mais de Caioquipe não, filho Esquece Esquece Mas tem uns voos Que não tem executivo Ah, mas se vira Põe um Você não pensa em Você não brisa em jatinho? Jatinho, anima Eu nunca andei de jatinho Nunca andou? Mas é caro É caro Não, tem uns caras que tem jatinho O Kevin tem jatinho Eu vou lançar um Mas o Kevin já é globo também Mas eu vou lançar um Sem ir pra globo Jatinho esquece Quando eu lançar um jatinho Você vai ficar tonto Vai falar Meu Deus Credo Sai da frente E jatinho Pelo que eu vi É tipo 70 mil Se alugar o dia do jatinho Você é louco, caralho É 50, 70, 70, 60 Poucos mil Caralho Pensei que ele tinha mandado uma música Então, mó caro Eu já pilotei o helicóptero já Para Amei Amei mamãe pau cai Amei o que? Amei mamãe pau cai Mãe morre pau cai Tipo, bagulho é verdade Não tem como mentir Amei mamãe pau cai Aí, não dá pra mentir Amei mamãe pau cai Como assim? Pilotou o bagulho? Pilotei Eu aluguei o helicóptero Eu tava indo pra Angra Eu falei Deixa eu pilotar um pouquinho O cara me ensinou Pilotei Não, suave O cara fala como se fosse uma saveira Tem como Só um pouquinho Não, mas Mas o helicóptero não é só um Tipo, eu pilotei Dirigi não Pilotei tipo O Batuba inteiro assim Que pega pra o Batuba Eu que fui no toque Mas não é só uma bengala Só um negócio assim O manche É, tipo Dois bagulhos assim Aí um pouquinho mais pra cá Mas o pai é muito sensível Tá ligado? É difícil? É sensível Não, não é difícil Mas é sensível Tipo, o volante Tipo, como se fosse Ah, você só controlou É, tô ok, pai Controlei Tô ok, filho Tá tonto Pilotei, pai Não, eu fiquei imaginando A coragem do piloto, caralho Caralho, mano Oito anos aqui Mil horas de voo Chega o mano aqui Daqui a pouco o piloto Me conta uma história Falou que uma vez Ele logo caiu Hoje? Caiu, uma vez caiu Pô, mas ele ficou vivo Aí você não ficou em choque? Não, aí que eu falei Tá, pô O piloto já caiu Então ele não vai cair de novo Duas vezes Mas duas dele Tá moscando Não, mas, mano Você tem que entender que Essa é a cor Pô, você já caiu Uma vez Ele já sabe Que ele não vai fazer Errar de novo Tá moscando Duas vezes Você tem que ficar tranquilo O avião caiu Uma vez só É, então Isso que eu pensei Mas teve lá Um Boeing Que é misterioso Aí que o piloto Ele caiu uma vez Sobreviveu Na segunda sumiu O Boeing inteiro Ah, da Malasa, será? É, que eu vi lá Não você sabia Pra confirmar Bagulho entra no triângulo Das bermudas lá E some Sumiu, filho Já era Ninguém nunca mais viu Eu sou em choque De avião Esses bagulho Você não é não? Eu sou Por isso que tem que ir Só de executivo Vou na caixa preta Vai na caixa preta Porque se acontecer alguma coisa Ele vai te achar Não dá nada Eu só acho a caixa preta Mas calma aí Tudo menos a caixa preta Não, deixa eu ver a história De você pilotar o helicóptero Você chegou a... Quanto tempo Você ficou pilotando o bagulho? Porque eu não tô acreditando Pilotei tipo uns 5 minutos Caralho, viado Desviei da montanha Dá bem, viado Mano Quem que dá na mão, mano Meu Deus Você desviei de montanha Acho que eu não sabia Que era, eu acho Não, viado Não, mas não tem Não, só de eu olhar a sua cara Eu falo Não, viado Pera aí Pera aí Fica aí, viado Imagina Batendo no ombro do piloto Ô, piloto Ele O bagulho é muito sensível De primeira quando eu peguei Eu fiz assim Ele já deu uma virada Eu já senti um mal Frio na barriga Eu falei Tá, pô O bagulho é da hora, cara Mano, esse piloto é louco, cara Ele é louco Pilotei o helicóptero Mano, ele já deve ter feito várias, várias, várias merdas Eles, eles Já roubei a banda já em seis Pra quê? Já roubei Deixei o piloto lá no posto Eu tava loucão Seis da manhã Voltando Da viagem Tipo, interiorzinho Aí nós paramos na conveniência O motor forou pra mim já Eu voltei Coloquei todo mundo da equipe na voz Acelerei Deixei o motor lá Só de zoeira Deixou o cara lá Não voltou? Voltei Depois de um pouquinho mais dele Deve ter ficado como? Putaço Ele deve ter saído porra, mano Cadê a van? Eu vim de van, mano Cadê todo mundo? Caramba, você foi fazer o quê? Só foi sacanear ele mesmo? Dar um peão? Sim Roubei a van Caralho, viado Roubei a van já lá em Curitiba também Voltou, dormiu também a chave Demogete, cavalo em Curitiba Gugu, Rodrigo, deve te chamar Não, os caras são loucos Dá trabalho, hein? Esse cara chegou lá Os caras já falam que é o Edmundo O Edmundo chegou O Edmundo Quem que dá mais trabalho lá na G6? Eu Sem dúvidas E era o Pikachu O Pikachu também, meu Deus Agora ele voltou Vai dar trabalho de novo O Pikachu é doido? Nossa, o Pikachu é zica Mano, eu tenho uma história do Pikachu O Pikachu é poderoso Ele é o Nação Brancelha Ele é uma história Mentira, velho Sério? Poderoso Ai, carai Que doido, velho Tem uma história do Pikachu Que ele tacou fogo no hotel já Ixi, carai Já vários hotéis de chegar E não deixar entrar Por causa do Pikachu Mas por quê? Perguntar pra ele Tem que trazer ele aqui, viado Aí você vai ter história Pra contar Nossa Porque ele é de moleque Ele é louco Mas nem ainda é, moleque Não, mas ele é, mano Agora ele tava sem mão Mas ele era Você é louco Fala aí Vai lançar uma música com ele E eu agora Uma pesada Vai? Mas lógico Que da hora, mano O Pikachu é da hora, né? Ele voltou pra J6 É que a música venceu o câncer, cara Isso é louco Imagina, venceu o câncer Era na cabeça, né, viado? Sei lá onde era Mas ele venceu Acho que era um bagulho assim Era um bagulho meio sério Que bom que ele quis Os médicos até estudou ele, pás Por causa que, tipo Ele venceu o câncer Podia, o DNA dele Podia ter, tipo, a cura do bagulho Porque é muito avançado O DNA dele Podia ter curado Caralho, viado É, caralho É, ele é o Pikachu, né, mano? Acho que Desculpa É, tem sido o caso disso, velho Ele é o Pikachu Você ama, né, gordinha? Eu adoro piada ruim É, muito Mas por que você parou Com o cabelo azul, pai? Ah, porque eu deixei Pro Fiote Deixei pros caras Aí, pra outros Deixa pro Igão Deixei pro Igão Eu fiz pra você, pai Isso aqui Pra te recepcionar Sério? Deixei pro você, pai Esquece, meu Depois eu já tive vários tipos de cabelo Agora eu quero ver se eu lançar na careca A Tatu Deixa eu deixar o desafio O quê? A Tatu na cabeça, filho Qualquer uma? Hã? Faz o Thor, Ragnarok A minha cabe A minha cabe Jesus João Paulo José Pedro Judas Não, cabe os doze discípulos Cabe, cara Cabe a mesa A senha Cabe a história da Bíblia, hein? Cabe a Bíblia De ponta a ponta Gênesis Apocalipse Tamanho do pote Cocão de maracanã, não, viado Cabeça grávida Cabeça de filtro de barro Cabeça de panela de feijoada É, peraí Maravilhoso Cocão Moringudo 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 Mas, mas Mano, eu lembro que Tanto é que quando eu lancei esse cabelo azul O pré dela mandou Lançou o azul Kevin, pai Bem assim ele mandou Não, mas aí era do Kevin ou da Tatisaki? Da Tatisaki também Não, o azul Quem foi o primeiro? Eu não lembro se teve esse lance Eu acho Eu vi você Primeiro de cabelo azul Então, eu não sei Mas eu sei que ela fez uma tatuagem igual a minha Queria falar não Qual? Na cara aqui, ó O ET? O ET Igualzinho, no mesmo lugar? No mesmo lugar Ah, mas, ó Aqui é o ET Aqui é a nave Mas ela é zica Tatisaki, sucesso Tatisaki é da hora Ela já viu que é uma simpática Sucesso pra Tatisaki Amém Pra todos Soraya é sua mãe? Soraya é minha filha Ah Ah, aqui tem um bagulho de dinheiro Então, eu não consigo ver muito bem não Mas vai ser que tá vendo aí Ó, dinheiro A nave Aqui tem um sorriso Aqui tem a estrela de Pique Davi A Granada Tem o Egito aqui Tem a do queixo aqui também Que pega aqui assim, ó O que que tá escrito no queixo? Blessed Eu fiz, tipo, por causa do Scalif Mas que tá escrito algum bagulho? Blessed, porra Ah Eu não ouvi Caralho, mano O Thor, o Thor tá aí O Thor já tá preocupado já Mano, isso aí vai dar Mano, tem surpresa chegando pra você aí? Tem surpresa? Cadê a surpresa? Comida? É quase Cadê? Ele falou Ele falou Ele falou que Tu tava vindo aí Um pessoal aí O que? Não sei, você vai ver quando chegar Não, esquece Deve ser o Bololo Não, tal de Deolane Imagina? Você é louco? O cara ficou até certo Imagina colocar Deolane pra trocar ideia com você aqui? Não, não A gente já tem uma aula criminal aqui hoje Vai trabalhar Vai trabalhar Vai de processo pra vir E se ela te indiciar um dia? Você é louco Não dá ideia É, né? Não dá ideia, né, viado? Mas aí, tipo É bom, mano É bom, mas é ruim Porque Ela pode prender Mas ela pode salvar Em algum momento que precisar Sim, mas quando eu morrer Ela pode acabar com a minha vida Ó Só confirmou, tá? Sai louco, sai fora Libera a Deolane aí É a Deolane que chegou? É, vai Ela, do jeito que ela é ruim Ela chega de helicóptero Ali mesmo já Já pega na corda Já pula pelos bid Aqui, ó Requisitana Tipo Tommy Rider Não, então vai chegar uma surpresa Antes da gente encerrar Porque, né A gente precisava fazer uma Mano, quem vai vir aí É uma pessoa que falou assim Mano, preciso Preciso falar com esse cara agora Mano Não, mas não é nada demais Você tá deixando o menino assustado O cara me olhou tipo Igão, o que você preparou pra mim Não é coisa boa Não é coisa ruim Coisa boa Eu gosto de você, cara Você acha que eu vou fazer alguma coisa? Todo mundo gosta de você Você sempre me ajudou A gente tá fazendo um momento histórico Na internet E isso vai fazer parte Será que Tem quantas pessoas aí, ô? Ah, 73 mil, entendeu? Esquece Tá suave Mas tipo, você possa E ficar lá, sobe mais, né? É, tipo Vai virar essa live aqui Com, sei lá, uns 700 mil Viu, aí já Vai pra um milhão E vai vendo Vai ficar lá, salvo Entendeu? Que nem É, nós fazemos ao vivo Que é da hora, né? O pessoal manda superchat É mais espontâneo Eu acho mais da hora ao vivo Pode pôr, deixa eu pôr aqui Pode pôr Aí Ao vivo é ao vivo Quem ao vivo faz as cores Tá ligado, né, meu parceiro? Até que, enfim, você vê Quem botou na sua cabeça pra vir? Foi o Kevin, né? Foi Poxa, mas ele não é o Kevin? Não É, mas tem um outro Kevin também Meu fiote Que você mandou um vídeo desse Um dia desse E aí, que dia que eu vou no programa? Falei Tô nem falando com você, filho Tô falando com o seu assessor Que com o macaco você Tá porra É, eu falei Ele falou que Jesus tá voltando, viado Falei Caralho, viado E o Thor também Nossa, eu vou mijar rapidinho Caralho Chegou aí? Quem chegou aí? Aí, ó Falei que era o gordinho Sabia Ele falou que precisava falar com você Chegou aí Ô, deixa eu ver se o mic tá funcionando Vê aí, ó Fala, fala E aí, qual é esse? Qual é o seu gordinho? Ah, me apareceu nessa entrevista estourada lá em casa Agora que eu tô estourado também Eu posso colar, né? Esquece E aí? Fala aí E aí, Kevin? Estourado Cadê o mic? Tá no banheiro Deu uma cagada foda? Não, foi mijar Aceitei, pai Vamos falar Conversar com o Tutu Ô, o Brizola tá fazendo uma pix lá Pra quem comentar minha foto Comentário mais curtido Ó, vem aqui, ó Rian, vem bem nessa... Aqui, ó E aí? Suave Nossa, dois Aqui é um evento Essa aqui a gente prepara eventos Esquece E aí? Tem o maior cheiro de maconha lá na... É tabaco De tabaco, né? Tem o maior cheiro de tabaco Não fumo maconha não Fumo só tabaco agora O maior cheiro de tabaco Vem, eu vim visitar aqui a... Uma saudade, entendeu, parceiro? Caracos, ó Nossa, o Brizola tá mó cheiro de maconha lá Nós tá aqui há três horas falando que é tabaco Mó cheiro de tabaco Sem água não? Não, agora eu tô fit, entendeu? Parei de ficar comendo gordura É sério? É, agora é só água, pai É sério mesmo? Só água, pai Esquece, pai E bebida? Cachaça? Não Parei um pouquinho, pai Tá certo Tanto com Deus pra não beber mais Tá suave, tá só com melzinho na mente Só com melzinho na mente, pai Pô, esse melzinho aí todo mundo fala que é o crime, né? O crime, viado Fique GTA San Andres, pai Ih, esquece, pai Tomou melzinho Mandiola fica dura três dias É, tu quer Fala aí, quer Isso é louco Já fiquei oito Oito o quê? Dia Duro? Hã? Duro e louco Você tomou esse melzinho aí? Eu corro Ele que me apresentou o melzinho, caralho E funciona mesmo? Hã? Ele, o VK Olha o VK ali O VK é como, João? Já apareceu aqui, VK? Esquece, VK criou revoada, caralho Não, não Eu tava falando aqui Esquece, viado Eu tava falando aqui Revoada é do VK, viado O resto é resto Do VK Já fala isso aí também, esquece Eu falei É, então Não, ele já falou, já falou Que o VK aqui E aí, você tava assistindo nós lá? Eu falei, ah, vou lá Então Não, o Rian me mandou mensagem antes de começar Olha o Story, Gordil Nove horas, oitocentos mil O quê? Story Olha, o do pai também tá batendo um M, hein? Só um M, FK Esquece, viu? Hã? Aqui, ó Aqui, ó Vai bater um M Os caras falam igualzinho Ah, ah, ah Esquece, esquece Esquece Dez horas atrás, quantas mil viu? Hã? Quantas mil viu? Novecent mil Nossa Caralho, viado Não, o Kevin é o marketing, né, cuzão? Ele é Ele é É o marketing, ele ronca, caralho E eu, que tô com os dentes tudo Nossa, dentes de piranha Suave Você vai colocar lente? Não, então Aqui, aqui É... É lente Antes de lente Faceta Faceta Eu já tô quebrando tudo É, esses horas É, pai Não consigo, assim, comer meus bagulhos Tá pôr outras lentes agora no Vioto? É, pai Você vai colocar embaixo também? É Vai tirar aquela cor branca ou não? Não, eu vou deixar a branca, mas só que aquelas eu já tô há muitos anos, né, viado? Aí, agora, né? Tudo? Vinte e vinte Vinte e vinte, pai Vioto é estourado Não, é vinte e um agora, pai Vioto é estourado, meu parceiro, caralho Esquece O caralho é meu presidente Vou lá nele fazer um alim pro HD E aí, família? Vou fazer aqui, você não precisa, viado Vou fazer na barriga Olha o gordinho o balão ali, ó Se você precisa de lipo HD Gordinho, raipou com o Kevin, gordinho Pode, pá Fazendo umas parceriazinha de comida agora, né, pai? Esquece, pai Esquece, caralho Olha o gordinho, tá estourado Eu gosto que ele limita você andando Top, viado Você é louco? Eu levo como? Na esportiva, foda Fico felizão quando vocês fazem isso, viado Vocês não tá ligado Tem dia que eu não tenho nada pra postar nos meus stories Já vou no seu Instagram, viado Falo o que? Ele, certeza Vamos ver se ele postou alguma coisa aqui minha Aí eu acho os engraçados tacam no stories Os moleque, eles devem acordar e falar Vamos Que merda nós vai fazer hoje? De quem que nós vai imitar? Que porra que a gente vai fazer? Eu acho mais engraçado o Salvador, viado Salvador eles imitam Nossa Eu acho que o teu guru não dá não O teu guru O teu guru Pô, Fala, você que trabalha com free fire Eu vim aqui na moça maramba Fazer um projetinho Preparar aqui o pré-treino Você vai malhar também hoje? Vamos malhar hoje Você vai lá na maramba? Vou Vou treinar hoje Na moça maramba Como eu Nossa, que buchão bonito Esquece, pai As mina gostam, velho Não precisa não, viado Se você não quer, não precisa Só no pra cedo, pai Só no pra cedo, mano O que é mesmo você hoje? Ligando pros outros Como se eu sou um marom bololô É, não tem como eu ser um magrinho bololô, né, cuzão? Você tá fazendo dieta? Você era o cave, mano Você tá fazendo dieta? Tô nada, pai Você é louco Eu tô numa vontade de comer o que tem aqui Essa caixa tá vazia É, isso aqui é só Só marketing Só propaganda, mas Era a cota Já tá quanto tempo aqui falando, pai? Sei lá, mano Acho que umas duas horas já Acho que tá aqui trocando ideia, velho Tá aqui trocando ideia com o Kevin Vou trazer aqui também Estamos aqui com o Kevin, Kevin Quantos anos de carreira, Kevin? Pô, velho Acho que o Kevin deve ter uns oito anos de carreira Estourado, Kevin? Estourado, pai Estouradão! Meu Deus a Deus Muito! Moleque sempre lança os hit aí na pista Só tabaquinho Esquece, pai Esquece, pai Esquece Macho Macho É que ele fala O macho é o macho Ele falou certo Macho Macho Ó, o Rinha me ligou Falou assim O Kevin vai aí hoje, né? Falei, vem O Kevin vai aí hoje Ele falou Eu vou aí Posso? Falei Pode Você é louco O Kevin, pai É, eu amo o Kevin Mas ele falou que Você tem umas ideias pra trocar com o Kevin, né? Viu o quê? Não tem as ideias pra trocar com o Kevin? Não tenho não, pai Tem Só que vai explanar o Kevin agora Ai, semana que vem O que que tem? Gaúcho É mesmo Você está sabendo? Tô sabendo Falou, viado Ô, vai logo lá no Ronaldinho Gaúcho, pai Esquece, pai Imagina, pai Eu e o Kevin do lado do Ronaldinho Gaúcho, pai Pai, é o Ronaldinho, pai Lógico que é, pai Ô, você usa óculos porque você é cego também? É, de grau Eu também, viado Mentira, que você falou que não era O do Gordinho é, tô quase enxergando nada aqui, mano Eu achei que era de borsalidade Eu acho que eu preciso usar de grau Que eu não tô enxergando muito bem, não, pai Mas é maconha Não, o do tabaco É o tabaco É, deve ser essa porra de tabaco, hein? Lógico que é Lógico que é Você colocou o aparelho ali embaixo, viado? Ô, mas eu, eu consigo enxergar Mas eu não consigo enxergar de longe Agora eu tiro o óculos Eu já não consigo nem enxergar o negão ali, pai, ó O negão já tá todo embaraçado, pai É sério, cara É, e agora? Agora fica bom Agora eu tô enxergando o negão, caralho 20 e 20, né, negão? E a boquinha dele? Hã? Igual do relâmpago macuinh Relâmpago macuinh Como que é aquele cara lá que anda com o relâmpago macuinh lá? O guincho? O guincho, é Eu não sei o nome do guincho Esqueci, então, ver Tem o nome do guincho, viado Como que é o nome do guincho que anda com o relâmpago macuinh? Heber? Como? Ô, comenta aí Como que é o nome do guincho que anda com o relâmpago macuinh? Eu vou entrar na live aqui pelo YouTube aqui O relâmpago macuinh e o caminhão que leva ele Vamos responder umas perguntas É o mate, caralho Você é o mate, caralho Ei, você é o relâmpago macuinh Ele é o caminhão que leva o relâmpago macuinh Ai, tá te zoando, pai Vai deixar o cara, vai ficar te zoando Ele ali, ó Ele lá, ó Caminhão tá sendo anjo Ele é fã do Kevinho, cara Não é fácil ser eu Não é fácil ser eu Não é? Ele tem uma tatuagem do Kevinho Ô, você apagou mesmo Por que que você tem isso? Fã, porque ele é fã, pa Só de um ar Não é fácil ser eu, pai Esquece Eu acho que é fácil Esquece Você não faz essa tatuagem? Vou fazer Vai mesmo? Vou Não é fácil ser eu É que vem aonde que eu vou fazer Não, você não é fácil ser mesmo E o Revoada, né? Vai lançar o Revoada 2, tá? Só pra saber O Revoada 2 também tá barra Você tá, Kevin? Lógico Eu tava trancado em uma joia No relacionamento Sem Revoada Como vivo maluqueiro Tubarão passa coroa Você já tá muito tempo Ô, como que eu entro aqui? O Kevin tá tolteiro O que que estão comentando? Pode pá Escreve pode pá Entra no chat ao vivo aí Pode pá Vamos ver o que que tá comentando, pai Esquece Só rindo Só dando risada Não, o Kevin já falou cada coisa aqui Ele contou aquela história Não, não contou a história Falou que realmente está proibido De entrar no Acapulco Sim Oxe, ele tá ligado disso Ele tá ligado, né? Os cara Ó, ó, parça Foi assim Tô tonto Os cara brincou no ar lá, tá ligado? Aí eu fui perguntar, né? Tipo, ah, só eu que tô brincado aqui Mó injustiça, né? É que nem um filho quando apanha Que apanha com os irmãos Aí na salinha Na salinha lá do bagulho lá Tava foto do Wesley Alemão E dele, parça Eu falei, nossa Tipo, procurado? Boqueta, tipo, procurado, parça Tipo, procurado Doidão, parça Não entra, pai Eu ia ter orgulho disso Ah, é Eu ia ter também Mas só que eu não ia ter Porque eu não ia poder entrar Então Será que se eu comprar uma casa lá Eu posso comprar uma casa lá? Será que? Ah, eu tô... Compra só de raiva Só de raiva Compra uma casa lá Eu vou comprar lá E vou pôr aqueles guardiões lá Tudo pra trabalhar pra mim Os caras Você acha que os caras Não ficam vendo nós? Eu entrei no maior boqueta Lá que eu falei aqui Do meu processo Meu processo tá rolando É sério? Tá caro É muito sério Vocês tá caro lá Bololô, todo mundo Vocês tá caro lá Você que falou, gordinho É só processo também que rola Tá ligado, filho Não, porque aqui nós só falamos assim Manda três advogadas lá Resolver rapidinho, filho Deolana vai chegar Com os dois pênaltos pro peito Ele falou que a Deolana Briga com polícia Delegado Ela te protege Me esquece mesmo Mané, é que aqui ele foi Tipo assim, com o Rihanna Falou assim E aí, Rihanna E a vida, viado É foda Processo, bololô Saindo daqui, tem revoada E vai falando Lançou a Porsche Tá estourado, caralho Agora o pai tá de L e E, né? Esquece Caralho Caralho Esse carro é muito louco, mano É grandão esse carro, mano É grande, a nave Parece um tanque Você tá com que nave? Olha o pessoal perguntando Da Elisa Você tá com o Jaguar? Tô A carinha dele Tô Jaguar e bala Mas você não tava com a velar Uns bagulho assim? Tenho a velar também Eu tô com a velar hoje Caralho, Kevin Esquece, né, pai? Quantos anos? Quantos anos, Kevin? E aí, Evoque Convertível? Cara, lá já era Eu fui andar nesse carro, parça Deu por isso que ele me deu? Eu fui andar nesse carro Uma boqueta, parça Todo destruído Todo mundo sabe que é Que é, que é, que é Que é que tá no carro, parça É verdade, né? Eu fui andar, tipo Aí todo mundo ficava parando Aí eu desci o vídeo O pessoal via que é eu também As pessoas já seguiam o carro, parça Eu falava Nossa, esse carro aqui é boqueta, parça Mas é mó lindo aquele carro Azul, bebê Boqueta todo mundo conhece, pai Todo mundo conhece Não, você tem o azul também? Não tem a Evoque Azul? Tinha Não, era essa, caralho Agora eu tô com o Jaguar Vinte e vinte e vinte, pai Esquece Digital Qual que é o nome desse Jaguar? Esquece Qual que é o nome desse Jaguar? E-Face P300 Caralho E-Face, E-Face é o nome? E-Face E-Face Esquece Mano, esse carro é muito, muito, muito O Harry pegou uma também Caralho, é funk da dinheiro, hein? Ô, podcast também pra caralho Podcast dá dinheiro Pode pão Não dá tanto Não dá, caralho Tá, dá pra comprar É, um vídeo por dia Três artistas vindo do nada É, tipo É, é isso que tá acontecendo Tipo, vê o que é Vai ser e fala assim Não, eu quero vinho Fica à vontade, meu irmão É, você é louco Você viu que o Já me sinto em casa, pai O seu primeiro episódio Bombou pra caralho, né, mano? Não, meu, meu Deus Dois milhões, velho Dois milhões Ô, cuzão, você é louco Até no aeroporto, caralho Os velhos assistem Você pode ir pra lá Mano, é Caralho, esquece, caralho Fala aí, ô legário No dia que eu tava aqui Depois de dois dias Depois de dois dias Eu fui viajar pra fazer Um clã, clã Tá ligado? Um TBT É, um TBT Aí, tipo, os tiozinhos Falando, caralho Lá do aeroporto, caralho Falei, não, eu te vi Não pode ir pra lá, viado Falei, ó, o bagulho Tem até outros públicos, pai Você é louco, esquece, pai Até o da Cunha tava aqui, fi Tá tonto Você assistiu? Tá tonto Os caras começam a discutir E você assistiu da Cunha? Assistiu da Cunha Mas vamos falar de outros Ah, o Yudi falou de você também Fala do quê? O Yudi fez logo um culto lá em casa É, o Yudi falou de você, mano Fez logo um culto lá em casa, meu grau O Yudi é gente boa É, cara, isso é louco É um menininho de Deus Ô, Yudi Até mandar um salve pra você, mano O pai dele tá internado O coro dele tá zoado É, mandem forças e mensagens pro Yudi O Yudi, pô, tá mal pra caramba A família dele Deus abençoe, irmão Tá ligado Deus abençoe a sua família de Yudi Vai sair dessa, se Deus quiser, irmão Seu pai vai sair dessa Ô, e aquele vídeo Qual? Não, eu tava vendo do E quando a mina cagou na lancha? Como assim? Não sei o quê Mas você falou como se eu tava Quando a mina cagou na lancha Eu nunca te contei essa, né, cuzão? Cagou na lancha na privada Ou cagou, cagou na lancha? Cagou na lancha Mas fora da privada? Não, pai Fala aí, alegado Ô, cagou na privada Ô, alegado, rindo Ô, alegado, rindo Como assim, caralho? Não, eu não dei mara, viado Meu toalhinho Ele me emprestou a lancha, tá ligado? Pra fazer uma revoada, viado No meio do marcozão Ô, viado A mina não dá uma cagada lá, viado Mas na privada? No barco, pai No chão? Como assim, caralho? Não, tipo, na privada O barco não tem a privada, pai? Ah, suave Não, mas aí não tinha descarga, pai Aí ficou o tronso lá E ela querendo que... Mas o banheiro de lancha não abre o fundo e vai pra água? Você ficando aí com essas aparingas sem futuro, viado Nós vira caga, tá nem aqui, viado É? Não, pai Mas só que, parça O bagulho ela ainda queria que nós... Eu já vi tanta coisa também, filho Já vi... Cagar é de boa Quando eu tava com as aparingas sem futuro Não, velho Mas cagar é a mais, viado Já vi tanta coisa, caralho Mas não é só abrir o fundo e vai pra água? Pai, mas nós não sabia Eu nunca tinha pegado aquela lancha, parça E ficou um cheirão de bosta no rolê Eu nunca tinha aqui a privada, ó Então, e como que eu ia lembrar disso aí? E como que eu ia lembrar disso aí? Imagina pra mina subir e falar Gente, eu caguei Não, ela não fez isso Ela falou pra nós, ô Então, ela... Só não machar o... Ô, mó atiração, cuzão Ela estragou o rolê Não, falou Ô, dá descarga aqui pra mim, por favor Tá ligado? Aí, quem foi dar descarga foi um parceiro nosso O Daniel, tá ligado? O alemãozinho Aí ele que viu, ele pegou e falou Não vou dar descarga aí, meu, mano Estragou o rolê Não, nem que estragou o rolê O bagulho ficou mó fido de bosta na lancha, pai Nossa, lancha de bosta Fidozão de cocôzão, pai Estragou o rolê Imagina, você de boa no rolê E tipo, não é parou pra nós nadar Não é parou pra nós nadar, tá ligado, pai? E pique o barco com o cavacinho A maresia, né, pai? Maresia, e a bosta também Lá, e como que nós ia descarregar aquilo, parça? Mano, quando for assim, põe a mão e joga fora Você vai botar a mão na bosta da mina? Se for da minha mina, eu coloco Caralho Belo gesto de bosta Você tinha coragem, pai, de botar a mão na bosta da mina? Mano, pra salvar o rolê... Eu não tenho nem da minha mina, pai Pra salvar o rolê, eu acho que... Melhor ir pra Dubai Não, mas se fala assim, ó Eu não vou nem da minha mina Melhor ir pra Dubai, minha Se o rolê vai acabar Melhor coisa Ô, o rolê tá uma bosta Literalmente A história de Dubai, você já contou aqui? Já Ah, teve várias Já contei uma Nossa, viado O Kevin é doidão, né? Ele tá deixando mais off, entendeu? Não, eu tô deixando você agora um pouquinho Bola outro tabaco aí Só que o foda é que o Rian aqui, ele vai falar das suas histórias, Kevin Vai falar das suas histórias Não, Gordinho Fica tranquilo aí A cara do Rian Eu tô louco pra falar Você é louco Kevin é o rei, pai Não tem outro Ele assumiu que você é o rei, meu Não, agora é o Gordinho Gordinho é o... Esquece Eu... Eu aproveitei Esquece Agua gelada Ele é mito, pai O cara tá ligado Os cara tá olhando ali Os cara sabe, pai Os cara tá se coçando ali Os cara ficam se coçando pra contar os bagulhos Mas vocês já chegaram a dar... Não precisa contar Porque o menino, né? Tá preocupado Mas vocês já chegaram a dar... Eu era muito louco mesmo Eu não mudei, mano Vocês já deram muito rolê junto, Rian? Já demos alguns Históricos Uma vez ele chegou lá Já viu todo mundo pelado Já falou Nossa, quando tá comendo aqui, né, Kevin? Você lembra? Caralho, viadão Eu tinha acabado de estourar Não, se liga Eu tinha acabado de estourar Eu nunca tinha visto aquilo, pai Ô, cachorro Tinha acabado, pai Aquela maravilha Aquela coisa boa Não, é tipo Pá, peitão, silicone Eu não tinha visto ainda Tipo, tá ligado, viado? Aí o Kevin falou Cola aqui Colei, cuzão Na hora que eu cheguei No bagulho, viado Muita mulher, louco Esquece, bicho É um de enroladura Andando no meio de todo mundo Esquece Já foi já Cinco anos atrás É, pai O cara agora é moleque tranquilo Entendeu? Piscininha gelada Não, pai Esquece É, pai Você mudou o casal Não, não Eu tenho orgulho de você, cachorro É, esquece Você acha que um dia Você vai conseguir parar, Rinha? Lógico O Kevin parou Quando? O Gordinho é suave O Gordinho não usa droga O Gordinho não bebe Ele é o mais suave Não vem nenhum dia parar Você não bebe? Sou louco mesmo, pai Que eu gosto de mulher mesmo Esquece Tudo bem É, pai Caralho, ele falou Agressivo É que eu gosto, tá? Eu gosto, tá? Me respeita O Gordinho é, pai Eu gosto da zoeira, pai O Gordinho vê esses bagunhos lá Viu comigo esses bagunhos já Fala aí, Gordinho Mas as minhas já era como? Já era boloboqueta mesmo O Gordinho ainda possa ir As minhas, fala aí Bololaço A minha já era como? Fala aí, Gordinho Ele tacava as tetas, né? Não, a minha já era também tipo droga Já era mulher pelada Já era avançada As do Kevin já era tipo um pouquinho mais Não, um pouquinho mais adulto, tá ligado? Você é meio jovem Não, eu sou jovem ainda Eu sou revoluado Family Flaming Sabe quantos anos é real mesmo? 19 Você é louco Rico, né, viado? Ainda não, viado As outras vão querer me sequestrar aí, viado É 80 mil pessoas vendo isso aí, viado Esquece É louco, eu quero te sequestrar, Gordinho Não sequestra não Vai nessa Agora nós conhecemos os dois lados das moedas Os ladrão e os polícia Tá com nós É, é só ligar É, é só ligar É, é só ligar Vai, vai, não vai sequestrar Eu quero sequestrar o Kevin Vou só cantar, ficar trancado em casa mesmo Pandemia Esquece Lá no conduto, não tem nem como nem ir lá Viado Esquece Você deve botar no meio de segurança É bala É bala Se eu sou um cara que Eu faço Eu não vou sequestrar o Kevin Vai dar mó trabalho Vai dar mó trabalho Ah, sé mesmo Se me sequestrar, capaz de eu sequestrar Porque ele me sequestrou É lógico Não fazia story ainda É, não Olha, ele me sequestrou, entendeu? Tô falando pra você que os caras roubou o carro da minha mulher Aí eu peguei primeiro que todo mundo Primeiro que todos Oxe, roubaram o carro da Delany? Tá tonto? Peguei, tá tonto Tá tonto O pai pegou primeiro que todos, filho Que carro que era? Avelar Nossa, mas o cara pegar um carro desse também é um idiota, né, mano? É fácil de recuperar O Jadê deu mole, né, Jadê? Aí fudeu, viado Jadê mostrou Comoscando, sentado no bagulho Cheando de tal, o quê? Que a vida é GTA Aí os caras levou o bagulho, viado Aí o pai foi lá, né, no resgate Capitinho E o Rian, como que tá a sua vida, cara? Olha aí, minha vida, pai Tá da hora Papo reto Graças a Deus, gordinho Nós tá como? Voando Olha a nossa foto aqui A de Navush Você viu? Cadê? Cadê? As duas Navush A bit-bit Que ninguém nunca nem viu Cadê? Deixa eu ver Aqui, ó Os caras Só preto e branco agora Ó Nossa Não roncou, né? Não roncou, pai Esquece Nossa, Navush A 2020, filho E por que qual que é a brisa de preto e branco agora? Preto e branco, pai Por causa que o bagulho tá no passado Essa brisa Ela tá tipo no passado, pai Entendi Eu compreendi Entendeu? Já foi, né? Essa foto já foi Aí já vai vir meu álbum novo passado e presente Você já vai entender o mais Eu logo tô, né? Eu tô nesse álbum Eu tô foda Tá, tá, Gordinho tá foda Então quando você lançar o álbum volta as fotos coloridas E o Kevin me deve um projeto foda De ele me colocar em todos os projetos dele Que eu coloco ele em todos os meus O Kevin tá te devendo? É, me colocar em todos que ele fazer Esquece Você vai colocar o cara, ô Kevin? Lógico que ele vai Vai, né? Eu vou colocar, Gordinho, bololô É, ele falou que no álbum dele agora que vai vir um álbum IP Só tem você e mais um de fit Só eu Só eu, Kevin Do fit do meu IP novo Você, o Rari, o PH e o I Você conhece, né? Do nada, eu Cara, você vai trobar o Ronaldinho já já Imagina com o Ronaldinho, pai Vou logo dar um melzinho pro Ronaldinho Fala aí, pai, ó Isso daqui é pra você ficar liso, pai Ele vai abrir a gaveta e vai falar Eu que fabrico esse mel que você tá me dando Não, Viado, não dá mel não Vai pra aprender, tá tonto, Viado? Vai pra aprender como que é Que funciona Esquece Não vai ver como que é que você vai falar Caralho, Gordinho Não sabe de nada Imagina, Gordinho, o Ronaldinho caiu Na celeste, pai Nossa, mano Não chora não, Kevin Precisa não, Kevin Não chora não, tá lá que ele me enxame no meu olho Tabaco Que isso que você bolou? Caralho, tem um monte de gente me ligando, mano Ô, o Kevin aqui atendeu seis ligações já Atende aí Então, eu tô atendendo aqui porque essa porra vazou desse número aqui, mano O seu vazou também? O meu vazou lindo aqui, ó Toma Olha lá, lindo Olha que da hora Eu também Mas você sai passando do celular pra todo mundo, cara Não é, parça Você é nosso conhecido mesmo, sabia, Viado? Nosso conhecido, pai Que passa, pai? Ai, é foda, pai Tipo assim É foda, né, Viado? Que nós temos que trocar Não é que nós temos que trocar É porque não tem como, mano Tem como nós ficar aqui Num bagulho que é de trampo É muita mensagem, pai Tem que ter dois, pai Pior que eu tenho dois, mano Não é mais assim E ele tá carinha de cansadinho Você tava dormindo, Rian? Tava nada Tava lá em casa assistindo vocês É? É, falei, vou lá Toma um salve Esquece Esquece É, caralho Ai, caralho Kevin falou que agora não precisa nem mais falar É só o gesto Só o gesto aqui, ó Chama Não, pode ir pra, Kevin Esse bagulho do esquece é esse aí Acho que foi o maior meme Maior bordão que eu já vi na internet Eu esqueço E o homem, e o homem, e o homem? É seu parceiro, né? Esquece Sério? O que ele mandou ali? Caralho, agora você roncou Você roncou, mano Deixa eu ver Você roncou, cara, emoção Você roncou, tipo, muito Eu gosto muito, mano E o coração fez como? Nessa hora? Esquece Até o coração fez Esquece Até o coração fez Esquece Eu não quero, viado Por você, viado Neymar, Neymar É o Neymar, viado Neymar Porque você tá do lado do cara Você tem um cara tatuado, viado É Lógico, pai Lógico que é Isso tá muito bom, né? Agora nem é, tipo, né? Tipo, querendo não Agora você já conhece Por isso que você tá assim Não, você sabe? Quem vai ganhar, tipo Vai ganhar o maior verdadeiro Pra acreditar É, né, cuzão? O bicho é logo te segue, pai Acho que ele deve cascar o bico Com você, viado Não tem como não cascar o bico Com o Kevin, viado Você é louco O Kevin é melhor que o Big Brother, cara Deve, porque ele manda o vídeo Já cascando o bico Ô Kevin, você iria pro Big Brother? Não Não? Não Vou pra Globo não, meu E pra Fazenda? Hã? Pra Fazenda? Pra Fazenda eu... Não, também Você é louco Mas se te pagasse um... Não, você é louco Põe a vida Ou o Projota lá Foi lá, perdeu meio milhão de fãs Pra mais Milhão e pouco A outra cara com o carro Foi lá, perdeu a vida também Tá tonto, é Vou lá, põe a minha vida O Kevin vai lá Vai falar um bagulho Vai tudo... Você não tem as morais De fazer um feat? Eu vou lá, não aguento Ficar dois dias lá Sem tabaco Você não tem as morais De fazer um feat com a Karol Conká agora? Tem, vou Estourada Você ia me tá, cuzão Você ia me tá, cuzão Do nada Kevin e Karol Conká E Projota Aí o nome da música Big E Fornitá tocando Caralho, meu Você ia me tá, miado Fora, cojinha Você ia pro Big Brother, já? Eu iria foda, pai Eu não quero ver, não, pai Mas você não tinha medo De ser cancelado, caralho? Não Não é que eu tinha medo De ser cancelado, cuzão Eu não ia fazer o que o povo gosta de ver, pai Ia fazer Pular na piscina Eu ia tumultuar, parça Eu ia tumultuar, Kevin Você já até me conhece, pai Nossa, parça Eu ia tumultuar muito, parça Esquece, pai Ele vai ficar meia hora Eu ia tumultuar, filho Esquece Nossa, é o que eu fico imaginando Eu não posso ficar falando o que eu imagino Eu não ia, não, cuzão Eu só ia se fosse, tipo, pra cantar Ah, tá Eu não fosse pra Globo Mas eu não vou pra Globo O cara não vai pra Globo Ô, Mítico Sou igual o Tim Maia agora Vou contrariar as estatísticas Quando eu lançar meu filme, quando eu morrer Vai ser igual o Tim Maia Tipo, eu ir com o Zanamidia, pá Que é meraluco, ó Você foi eu, minha Zé, voado Depois eu casei Que ator, que ator você imagina fazendo você assim Te interpretando Eu? É Ah, sei lá, vai ter um no futuro Dá aí, meu tabaco Você fala assim, mano Esse cara é minha cara Mas os de hoje em dia, né, pai Você tá falando A Gabba, a Gabba tá aqui A Gabba, a Gabba tá na casa E aí, Gabbs Olha as ideias do Kevin É Gabba Gabba, Gabba Tanguinha não Você é Gabba Sua apelida é Tanguinha, Kevin? Não É porque de vez em quando Quando eu vou nadar Eu fico de sunga Olha a brisa dele Eu fico de tanga Mas é normal, caralho Pai, tá no shape, fio Esquece, fio Na tanga É, você ficou mais fortinha mesmo, hein É Tá tomando os venenos, né? Tô, não Mas eu queria tomar Não tô por causa da voz Usou a voz? Ah, o do Toguro Não tem um Tipo, tá ligado, par Pô, foi lá Ele não tem uma voz Ele tem uma voz meio assim Mas pelo menos Pelo menos Não escapa É, tipo Tá ligado Querendo ou não Cara, o Toguro é o patolina, mano Mas o bicho é forte, né, cuzão? O Toguro? Não acho não, mano Pô, foi lá Eu acho Pô, foi lá Eu acho Imagina, mano Como que ele deve ter montado Aquele império todo, viado Pô, foi lá Ah, não É zícaro, cara Nossa, ele é monstro, parça Né, Kevin? Sem maldade Sim Eu tô pensando em montar a mansão do Tutu, viado O que que é isso? É, uma mansão Uma mansão que a loja acompanha antes aí É, botar um monte de puta dentro da mansão, pai Esquece? É, depois da política Minha mansão É, uma mansão dele Que saiu um entre a outro A minha eu queria fazer isso, pai Botar um monte de garotas Pra você mesmo Não, pra mim, pai Pro povo, pai Entendeu? E deixar lá, pai Vivendo As mina vai viver Só que elas tem que ser Tchan Pra poder Hypar na internet, pai Que nem o Toguro faz E essa aí colocando vários manos lá dentro Lá Esquece, pai Eu já tentei fazer isso Já? Não, já tentei não Revolucionário essa ideia, pai Eu já fui, uma vez eu fui cafetão Lembra não? Que eu tava cafetirando Não, o Kevin já teve essa época O Kevin Caralho, meu Caralho Eu já fui cafetão, viado Que isso? Caralho Eu já fui cafetão, viado Eu já, cafetão de verdade Cafetão? De verdade, viado Ele tinha uns grupinhos lá e tal Ó o Godinho aqui Ó o Godinho Caralho Quando você falou que pilotou o helicóptero Eu fiquei abismado Agora eu não sei mais Mas você pode contar como foi essa fase aí? É bem legal, né? O que rolava as bebês Eu desenrolava as bebês Elas andavam comigo Aí tipo Eu andava com vários Aí que os parceiros quisessem pegar as meninas Tinha que dar um salve no Kevin Tinha que dar um salve em mim As meninas davam um salve em mim E pegavam qualquer Dava a partir das bebês E ficavam com a minha parte Caralho Kevin Ronca, né, cuzão? Caralho O cara já foi até cafetão Elas pagavam pra dar pra viagem Papo reto, pai Não, eu acredito Quem não acredita nisso? Caralho, viado Você já foi até cafetão mesmo Já? Fiz no P-Dogs, cara Eu vou fazer o filme Vou fazer o filme Vai ser o filme grave Aí vai terminar o filme Feliz para sempre O filme tinha que ter eu, viado Vai ter você, gordinho Tinha que ter eu Tinha que ter algum atorzinho Um pique gordinho Que nem eu, cuzão Aquele do carrossel lá Qual? O Jaime Tipo um Jaime No seu filme tem que ter um Jaime O Jaime de hoje em dia Da atualidade Vai ser eu Aí, né Nós deixamos ele com cara De maluqueiro, né Viado Caralho, eu já fui cafetão, né Gordinho Cara, caiu no mar real Esse é o maior pecado Que eu tenho Tipo um cudeu Assim que eu É nada Que aí Parece mediano É um trabalho honesto Como qualquer outro trabalho brasileiro Ah, mas eu Pô Tinha hora que chegava As novinhazinhas Que eu ficava com o maior dó Sério? Depois quando as minas Começam a contar as histórias Assim O bagulho da maior dó Você começa a ver Que o bagulho As minas estavam mesmo Por precisão, né Algumas É bolulô Eu já também Já fiquei sabendo De umas histórias De umas mães Por isso que eu Prefiri arrumar A mulher da minha vida Tá na hora, hein Rian Ou não Tá na hora de arrumar Não, Gordinho não Dezenove anos Você é louco Tá na hora do quê? Tem que aproveitar, Gordinho Não vai se jogar nessa piscina gelada não Tá muito novo, filho Eu queria falar Que nem o Kevin Falou Dezenove anos Você é louco Dezenove anos Eu tava bem velho Falei, cara Puf Dezenove anos, cara Só chegava doente em casa Ai, caralho Ô, quer ler o superchat? Vamos começar a ler Que tem superchat pra caralho Ô, seus fama Do superchat, hein, pai Marcha Marcha, pai Marcha Marcha, pai Marcha Que da hora que você colou Aí, tutu Ô, depois vamos lá Na mansão lá, chapola Tá de carro? Vou, vou Tá de carro? Tô Estourado Quem não acordou Não acordou mais Mas, ô, vamos começar a ler aqui Cara, tá estourado os caras, né? Os caras tá roncando Vamos lá na mansão lá, gordinho Daqui Vamos lá, ficar lá um pouco Não Vamos lá ficar lá um pouco lá Fumando um Treinando Ô, vou começar a ler aqui Os bagulho aqui Invicta BR Tamo junto, meu parceiro Oi, Invicta Minha vida Já manda um Vai pro Atila Pai lá Manda uma pra mim também Você quer parceria, seu viado Fala, Mítico Kevin, virou o Mickey assim, ó Pega a água pra ele Deixa eu virar aqui pra mim que tá foda Fala, Mítico Lembra Quando o Hungria me apresentou você Em um show que ia ter no interior de São Paulo Depois levei o Hungria um dia Na madrugada na casa do Kevin E acordamos eles Lembra, Kevin? Invicta em Portes Tamo junto Bora pro sorteio O Hungria me acordou sete horas da manhã Já fui como? Já fui lá pra lá Já mandei um, gordinho O do Arudo Mano, arroba Invicta BR, mano Eu lembro que esse cara me patrocinou vários Invicta Tô viado Tamo junto Saudade de você Você parece até ele um pouquinho Parece Parece mesmo Gustavo Luz falou assim Salve, Rei da Revoada Manda um salve Um feliz aniversário pro Profeta Queria que você falasse Caralho Sobre como foi a criação da música O Menino Encantou a Quebrada Tô em outro país de Lamborghini Quem diria O Menino Encantou a Quebrada Ele perguntou como que foi pra criação dessa música Não dá nada Ah, o Menino Encantou a Quebrada Vivência mesmo Vi que eu tava, tipo, começando a fazer uns bares tourados Eu falei, ó, o Menino Encantou Os caras pisassem Hit Graças a Deus Chama Gustavo Salles falou Melhor packs de pezinho Peckzinho.com.br Vai se fuder, hein, mano O que? Melhor pack de pé O cara divulgou aqui um bagulho Ele tá pagando, né? Tá Então só Christian Lopes falou Só Salve pro Conta Forte É nóis, caralho Tamo junto Salve pro Conta Forte Isaías Ramos falou assim Salve, família Eu sou fã dos três Aí, na moral Quando o Jonga vem Igão Eu fui sua capa no Twitter Pro Mocota Eu falei pra tu calar a boca E comer minha irmã Aí, na moral Vocês são zica Mano, um salve Pra Sorocaba É o cara que dá a irmã Pô, quer parceria com o Habibis? Esquece, cara É Ô, Habibis Manda uns bagulho lá pra minha casa lá Que eu também tô divulgando, viu? Um milhão de historinho do pai, tá? Manda lá Coxinha Esquece, pai Kibinho Kib e coxinha do Habibis Que é o melhor Kibinho Bibi Esfirra Não, mas eu tenho um patrocínio ali, monstro Desfiás Esquece Papaléguas É Papaléguas é o melhor Vem entregar rapidinho O Kibinho falou Quando o Jonga vem Ah, o Jonga, não sei, mano Quando o Jonga vem, não Talvez Tem que falar com ele O Jonga, chama ele Aí, negão Encosta, você é mil graus, cachorro Esquece Você não quer falar? Não, mano Não sei Tem que ver Tem que falar com o cara O Jonga é o Django do funk Da música Do rap O Django, já assistiu o Django? O Django é o negão Que andou no cavalo Que os brancos tudo desacreditou, fio O negão é monstro O Django O Django, o negão Que venceu, tá como? Com uma de um milhão na garagem Ó, vou falar uma vez só Ó, tá estourado O Django é dia 25 agora Nossa, o Django é pique, hein, viado Vou postar aí pra invadir, eu posso? Pode O Django é dia 25 aqui Pode pá Eu já falei com ele Mas eu nunca conheci ele pessoalmente Ele é da hora, né? Imagina vocês botando o Mano Brau aqui também, viado O Brau é meu parceiro, caralho Ontem o fiote dele tava aí Ô, salve, salve, massa O Jorge, meu parceiro, salve, Jorge Jorginho é zica Salve, salve, massa Jorge é zica, hein, mano? Salve, massa Salve, massa, salve, rapa O Paulo Eurides Machado falou Ajuda nós a trazer o Habibs pra nossa cidade De Telemaco, Borba Que? Não sei que cidade é essa não, mano Telemaco, Borba Ah, cidade dos Mancos Os Mancos que tá no telefone É o meu sonho De todos os jovens daqui Habibs em Telemaco Caralho, o cara tá fazendo uma campanha Pro Habibs Habibs Vai pra Telemaco, velho Por favor Não, não vai não, velho Que lá deve ter um publiquinho Pouca gente Vai pra ali Lá é foda Não conheço nem o nome da cidade Então imagina, Habibs Cuidado É, vai sim, Habibs Para que É porque você não entende os gordos É mais fácil mandar É porque você não entende os gordos Esse mano é gordo que mandou essa mensagem Eu sei que ele é Ele tá fazendo uma campanha Ele gastou dinheiro pra pedir um Habibs, cara Ele mandou 50 conto pra pedir um Habibs Você tá fazendo isso, ele é porque a vida dele é comer Habibs, vai pra Telemaco Sei lá na puta que pariu Vai treinar então, filho Que é uma dica Vai treinar, pai Que é uma dica, meu amigão Você que deve tá vendo aí ao vivo Vai treinar Fomos lá na Moçomarom Fazer um projetinho Vamos fazer um projetinho, pai Esquece esse bagulho um pouquinho de ingestinha Vamos comer um pouquinho de salada Entendeu, pai? Um franguinho Apesar que no Habibs também tem frango Entendeu, pai? No Habibs deve ter um frango Não vai não, vai comer, viado Vai comer, vai comer Entendeu, pai? Vamos fazer um projetinho, pai Esses bodybuilder aí que fica aí aqui, ó Que nem o Kevin aqui, viado Não vive Não sabe o que que é bom, pai Eu como pra caralho, filho Pai é morfo, filho Pai tem quanto mais comer melhor Esquece Ó, Hilário Importes Mandou aqui trezentão Ô, esquece, filho Se você quer aprender a importar qualquer coisa dos Estados Unidos e da China Pela metade do valor que achamos aqui no Brasil É só ir lá no Insta Ô, já pega esses trezentão aí, ô produção Do que chegou agora aí, tá? Mas não pingou ainda Calma, mas respira Que pix que pinga na hora Não é pix, não Deixa eu falar Deixa eu falar Já pega esses trezentão aí Já compra a janta aí, tá? Ô, você acredita que... Já pede antes da oito Que das oito já era Hoje cai pix na conta do Olegário Que eu falei o pix aqui Olha É mesmo? É, Olegário Olegário que tá devendo nós Então já vai, Olegário Já paga a janta Então já vai, já Arroba ohilário3, mano Obrigado, Oilario Sempre tá apoiando a gente aqui, mano Ohilário3 Que você vai aprender Ir passo a passo Sem enrolação Direto ao ponto Dá pra tirar uma grana Esquece, tá? Vai lá no Ohilário3 Se você quer aprender a importar Vai lá É foda No dia do mito Parece que é o dia Que os caras mais causam É foda Ô, Hilário Hilário José Victor Pietro falou Salve, Kevin Manda um salve pro Zé da Marambaia E fala Ô, Zé da Marambaia Salve, cara Marambaia deve ser Bololô lá na gíria dele Ai, Marambaia é um bairro lá de Belém Eu morava lá E fala pro Bisnaguinha me pagar logo E se der também Aí, ô caloteiro, paga o cara Não paga não Fica devendo TK lá mesmo Paga sim Ô, você tá devendo TK mesmo? Tô E não vou pagar Ele falou que é 35 mil Tanto que eu divulguei ele, viado Tá tonto? Tanto que eu divulguei ele Eu já comprei 10 carros dele Aquela Lamborghini lá Metade é minha Se for falar aqui Ele sabe Tanto que não divulgou ele, viado Tá tonto? Ele falou que você deve Um milhão no story 35 mil pra ele É 35? Você tá devendo? Não vou pagar, tá TK Já faz agora a pandemia Esquece dourado Nunca no TK Ó, o chat O TK Design falou assim Você quer ter um logotipo Pra sua empresa? Nós da TK Design Somos especialistas Em criação de logotipo E identidade visual Fala com a gente No seu Instagram Arroba TK Design E faça seu logo Check D-S-G-N Pô, já fiz o logo da minha loja nova lá também Já divulgando aí Loja do que, pai? Utilete revoado Esquece, filho O pai tá estourado Vários kits Não vou nem falar Se eu falar aqui Já manda uns pra nós, caralho Vou fazer a edição do Gordinho Bololô Do Baby Shark Esquece Esquece Já manda pra nós Vou dar a porcentagem ainda Meu pai é honesto Vai ter porcentagem? Lógico O Gordinho, né Assim é honesto, né Quando montou uma loja Quando você cria um bagulho Montou uma loja Põe outra Vou fazer a edição do VK É isso mesmo É isso mesmo Você tem que dar uma porcentagem Do que você ganha Pro próximo, né Tem que pensar no próximo, né Tá certo Mas como a loja lá tá falindo Vamos que vamos Que loja? Olha o Riano tá pescando ainda Que loja? A loja dos 4M tá falindo Ó, segue lá Arroba Check D-S-G-N Check Design É muito louco, pá É verdade Sim, senhor Falou assim Salve, salve Tem que pingar o qualquer, filho Qualquer no pinga Tem que pingar Meu Deus, você é muito doido Como que eu vou pagar o TK lá? Não vai pagar o TK Não vou, entendeu? Mesma puta que não pinga Não vou pagar também o TK Ó, o Sim, senhor Falou Salve, salve Sou tão fã E me inspiro no Kevin Que esses dias joguei meu carro No portão da minha Deolane Porque brigamos Mano, não salve pra ela Imagina, imagina a mente dos caras Ele pediu um salve Pra você mandar um salve Pra mulher dele A Natália Lopes Carai, viado Natália Lopes Ô, Natália Volta com ele Não deixa ele fazer mais isso não Emanilta Ô, cachorro Você é louco Não faz isso não, viado Eu fiz porque eu tava na emoção, viado Ele se inspirou em você Não, viado E o que que deu isso aí, Kevin? O que? Pagou o portão? Boqueta, paguei o portão 23 mil real o portão Fora mais não sei quantos mil de segurança Que teve que ficar cuidando do portão Enquanto arrumava o portão Porque chegou depois de duas semanas o portão Caralho Boqueta Nossa, boquetaça Não, tô no maior boqueta, viado Mas vamos que vamos Só lançar Vou lançar o LUTP lá no Spotify Dez músicas Esquece, é, viado? Deus deu o dom, viado Não esquece de fazer aí A uva foi, ó Ó Até os outros Tá contando nas nossas custas, viado Mário Entendeu? Mário tá construindo em casa E tá contando Entendeu? Olha lá, ele tá aqui Cara do Rio Eu não sei de nada O Bruto MC falou assim Salve aos bravos Já apareci no Pod Pod 24 horas Tô de novo Pra pedir pra vocês três conferirem A música Nota Com cifrão Onde eu falei do Pod Pie E imitei o Kevin no final Inclusive quero pedir pro Kevin Falar uma frase Pra eu colocar na próxima música Obrigado Bruto Você não sabe Qualquer frase que era pra ele mandar Esquece Esquece Mas tamo junto Vamos conferir a música dele lá Notas Tamo junto Da Brisa Da Brisa falou assim Salve Mítico Lindo Igão Cabeça de Uno Caralho Caralho mano Mas por que isso mano Mítico lindo Cabeça de Uno Miley Aí é foda né mano Mas eu vou respeitar Porque minha mente Uniu Miley Para todos os fãs do Pod Pie Que quiserem ver a animação Brisadas Assistem o canal Bad Brisa No Youtube Bad Brisa Zica Inclusive já tem a animação Do Pod Pie lá no canal Com participação do Zóio Confere lá meus guerreiros Tamo junto Beijo na alma Mano a animação deles É foda pra caralho Tamo junto Obrigado aí Tem que fazer uma do Kevin Faz do episódio de hoje Os cara tá igualzinho Não coloca não Você sabia Você vai virar o máscara É bom demais Ô Marley Marley Cadê o Marley mano O Marley que sumiu Com a minha máscara O cara é completamente doido É uma bat... Olha o Kevin aqui Olha o Kevin Os Kevin tá esperado Os cara falam que eu pareço 5 aqui Ó o Digimon Você parece? Os cara falam Os cara falam que eu pareço Deixa aí O cara falam que eu pareço O Belo Aí ó O Belo? Os cara falaram que eu pareço o Belo Caralho viado É o Groot esse Groot Eu sou o Groot Isso aqui faz o que? Eu sou o Groot É sério cara Eu sou o Groot É isso que ele faz Faz nada Você tá louco Ele é logo ele que... Olha o Rio Ficou mal chateado Ah não foi nada Ele só dá oi Eu sou o Groot Ele só fica assim Eu sou o Groot Aí depois o Thor fala com ele Aí o outro fala Ué você fala Groot Aí o Thor É eles ensinaram Groot Lá lá As garra Pô lá As garra Eles ensinaram Groot Não ele foi essencial Mas eles tem vários bagulho Olha o Skyline aí Olha o Skyline Eu gosto mais de Vingadores Se eu pedir um presente daqui Vocês me dariam? Depende Depende do que? O que você quer? Eu quero esse Por favor Ah que isso Isso aí é caro Se eu fosse escolher um presentinho daqui Se você tem carrinhos e brinquedos aqui Tente contato com a gente Ele faz pouquinho ainda Se eu fosse escolher um presentinho daqui Eu escolheria o Groot Porque primeiramente vocês tem dois Entendeu? Segundamente eu escolheria o Groot Esse Groot aqui Mas tá bom né Pô você vai roubar o nosso cenário Isso faz parte Só o Groot Entra no carro Quebra Entra no carro Mas pô Essa daqui Fela Tem uma Lamborghini Meu Fela Essa daqui é Pouco pra nós A seus adeus Favela venceu né Deixa eu continuar lendo aqui Eric Salvador falou Salve rapaziada Sou fã de todos vocês Aí Kevin Fala pra nós Como que tu conheceu a Deolane Manda um salve pro meu amigo Jamal Pô Quando eu cheguei nela assim Falei Pô gata Você é diferenciado hein mano Você tem um brilho mano Diferente gata O que você acha de você ir lá na maçã marola Fazer um treino Fazer um projetinho O cara tava brincando aqui Tem o cara imitando o Toguro O outro tá brincando com o Caim Fazer um projetinho O motor viado Tá vendo o motor Projetinho não conta nada Faz tudo certinho né O André Petri falou assim Tem alguma previsão pra sair de Veracruz 2 Porra Fela Tem que primeiro lançar a nova Veracruz né mano Os caras não lançam Não tem mais né Entendeu Pô Como que eu vou lançar um carro que não tem mais Fela Verdade hein Mas na época que você lançou a Veracruz É a época que você tinha lançado mesmo Mas eu tenho a Veracruz 2 De Veracruz O cara é a coisa que ele quer O cara é a coisa que ele quer O cara é a coisa que ele quer Amei meu irmão é pra cá Olha o microfone Desculpa aí entendeu Ele tava entendido com Skyline aqui Porra Fela Se fosse você eu pedia pra eles Esses caras aí Você gostou do Skyline hein Porra Fela Gostei desse aqui Fela Pô é viado Você é louco viado Ele merece viado Eu vou falar pros caras da Toy Show te mandar Porra Fela Faz pra ele já mandar um pra vocês então Que esse aqui Fela Se eu não levar no bem Eu vou levar no mal Que vocês resolvem com o Jader Não Que isso cara Meu segurança O cara tá brincando E aí parei de carro Bando minha brisa E o da hora que ele tá assim ó Pô Fela Mas eu tenho uma intimidade muito grande Com Vingadores Entendeu Fela Você gosta Pô Fela E aí os caras até dentro do carro Os caras fez certinho viado Os caras zica Fela Tem a Bíblia aqui dos racionais Você entendeu ou não entendeu Entendeu pai Essa Bíblia aqui é diferenciada É a Bíblia do Povo Da Quebrada Atendi Essa aqui é a Bíblia do Povo Da Quebrada Entendi Quem é? Alô Essa aqui é a Bíblia do Povo Da Quebrada É a Bíblia do Povo Você que não lê muito a Bíblia normal Pode ler essa daqui Que você vai entender bem Que Deus tá querendo falar O que? A Bíblia da Quebrada A nova É todas as músicas do Racionais aqui? Não pai Todas as visões Sobrevivendo no inferno Todas as ideias que os caras já viveu Todas as visões Esquece Os caras já falaram aqui O que ele falou? Não vou nem ler Mil cairão à direita É dois mil à esquerda Ó, o Pedro Matins Mas quem não pode Arrar é nóis Deixa eu ler mais um pouco É porque tipo assim Porque tipo assim O versículo ali é Mil cairão à direita Dez mil à esquerda Mas quem não pode Arrar é nóis É a visão da Quebrada Já deles É isso mesmo Você traduziu né Você traduziu É a Bíblia da Quebrada Tipo sou chave Sou gueto Dos anos De morar no gueto Essa do Gui ficou chave né Nossa Essa ficou chata Essa eu coloco na Lamborghini E eu me amarro O cara virou um togo Ficou fela Ficou fela Ó, deixa eu ler Pedro Matins Salve Mitch Kigão Acompanha o Das Antigas Hoje é meu aniversário E queria um parabéns de vocês Especial do Kevin Tamo junto Pedro Matins Parabéns pra vocês Parabéns irmão É nóis Parabéns Pedro Muita paz Saúde Vê se não vai fazer Igual o outro lá Bater o carro da mulher É Hoje é seu dia Espero que você tenha Se for maior de idade Tomando uma E se divertindo aqui com a gente Se gosta de fumar um tabaco Fuma um tabaco Sim O Robson Ananias Robson Ananias Ananias Sei lá Ananias deve ser E aí Igor E aí Mítico Sou fã de vocês Mano Tem como pedir pro Kevin Mandar um abraço Pro meu primo Guilherme Ananias Ele é muito fã dele Um beijão Guilherme Ananias É isso Vê se arruma uma anãzinha Do que? Do que? Anã do que? É a maior chave Pegar uma anãzinha sabia? Você já pegou? Já foda Já pegou uma anã? Já Caralho Sério? Eu juro pela minha vida Pai Como é que foi? Não desconfia de nada Você fala Foi lá em Curitiba Lá pai Você viu uma anãzinha? Será que foi a anãzinha do Julinho Lá? Vem cá Conta como que foi É só um anãzinha do Julinho Lá? Aquele que me apaixonou Eu sou o Beto aí, Jardim Tava eu lá da Baixada, o Harry Os caras tá ligado que eu tô falando O Julinho Lá se apaixonou pela outra anãzinha Aí o primo dele se apaixonou também Quase trouxe pra São Paulo Caralho Tô falando Tô falando lá de Curitiba É lá de Curitiba Não, mas tudo bem Como que foi o rolê? Tenho certeza que eu quero Não, pai Vou fazer um show lá Eu vou fazer um show lá, tá ligado? Cusão Aí, pai Tô cantando Tô vendo a anãzinha como mó gostosa, pai Esquece, pai Aí é o seguinte Ela foi lá no camarim Lá tirar foto lá Ele veio embora, pai Esquece E foi da hora Foi da hora Móis chave, pai Ela me mamou em pé Era pra isso que você queria, né? É sério, caralho Mano Cês vai ter que ser proibido de vir aqui também Vai ter uma foto de cá não Vai ter uma foto de cá Na portaria do prédio proibido Mas resumo, esse aqui, pode pá, né? Pode pá Não, então pode pá Pode pá Não, o carro não Ó, se você quiser outro Grut, beleza O Grut ok Caralho, deixa eu levar outro Grut também Ele nem gosta do Grut Não, calma aí É um pacada, calma aí Cê tá ligado que ele vai deixar isso aqui lá no quarto dele, né? Ele não vai fazer nada, né? Poxa, eu vou deixar lá pra mim E você vai ficar brincando com o carro? Não, pai Eu já vou colocar lá no meu criado mundo Junto com meus tubarãozinhos que eu tenho, né? Eu vou te arrumar um carro desse Caralho, então já pediu de verdade Ah, se tivesse Ó, o Lucas Mas cê gosta? Eu vou desenrolar o bagulho desse aí dos Vingadores Pode pá, então É, a gente tem pra ser Não, eu vou tentar, né? Não é comigo Eu vou dar um salve Mas esse aqui cê vai salvar? Esse aí dá Ah, anima, pai Aí, ó O cara ficou muito feliz Cê é louco? Muito caralho Caralho, agora eu quero olhar esse cara lá Eu sou o Groot Lucas PNB Falou assim Fala, Kevin Tamo te esperando na Flórida Manda um salve pros Brothers House Ó, na Flórida tem tabaco, hein? Já vai me levar Isso te leva eu, velho Eu sou o Groot Na Flórida tem tabaco Salve pra Flórida Quando eu colar aí, mano Já vou levar a dona Florinda comigo Que ela vai florar tudo Só flor Vai ser uma Floridão O Raton do Jordan Falou assim Viu do Michael Jordan? Pô, vou puro amanhã, vamos? A vida dos caras é isso, viado Eu tô falando que os caras acordam assim O Salve tá lá Então, eu só não fui pro Rio Por causa que Eu não fui com o Salvador E com o Doutor Por causa que eu tinha um podcast Eu falei, mano Não vou dar uma mancada de novo Porque já me arrumou uma conta Às vezes, né? Eu não vou dar uma... Então, amanhã eu vou de carro Vou colocar, vamos Então, amanhã eu vou de carro Com a patroa Vou pegar um hotelzinho Então, vamos, vamos mesmo Então, vamos, vamos, vamos Vamos mesmo Quero ver Não zoando não Já ia Amei minha mãe pro Kai Não, então é isso, pai É isso, gordinho Bololô O pai vai acelerar O Rian é desconfiado Não, porque ele... Ele fala É, ele é Ele faz Depois ele some Deixa eu ler o que o cara mandou aqui Mandando um salve Pode ir pra MC Kevin Diretamente aqui de Dublin Na Irlanda Alô, Irlanda Trabalho de vocês Pede pro Kevin Mandar um salve aí Pro grupo do WhatsApp Eu já fui já pra Irlanda Debon da Minha coma Puta que pariu Já fui pra Irlanda já Fechou? Só passei por lá Ah Ó, um salve aí pra Debon da Minha coma Minha coma Mafu Minha coma é Maconha É Ao contrário Ao contrário Se liga Você tá falando uma frase ao contrário Aí Eu falei Vixe, crete, sua beijo Você só me dá susto Arrubado do caralho Viadio Sério? Caralho Como assim? Você só me dá susto Xívio do crack Tablet Está no meto Suz Do viado Parece um árabe falando Ele tá me xingando pra caralho Isso Invicta BR Vários rolês com Mythic e Kevin Porra Invicta brabo Tamo junto Cachorro Toma, tô junto Gordinho Tá viquinha Caralho, o cara sabe falar tudo ao contrário O Eja Mala Passei a Mui Fala vai tomar no cu Ao contrário Como? Vai tomar no cu Vai tomar de cru Iava matou no cu É assim? Ele tá falando groselhas Iava matou no cu Tô não Vai tomar no cu Não, mas no cu Lafa Bigas Nem Jamana Focinhar, né? Tô pu Tô pu É, mano O Cruze Foch falou assim Esquece Cocoricó Esquece Salve Cruze Cocoricó O Dani 061 falou Salve Kevin Ficou bolado pela música Jeito de Olhar Ter vazado E vocês terem que fazer outra versão da música Ah, suave Já foi Esquece O Marlin 062 falou assim Salve Kevin Mítico e Jimmy Neutron Fala pro Kevin mandar um salve pro Marlin 62 Cola na Europa de novo Quando? E a música Peso da Luta Sua parte emociona demais Mas o maluqueiro chora É poucas Fui lá no Vila É de cagar Começou Vi minha mãe chorando e orando Se um dia meu Deus ilumina um bom menino Se não envolver meu filho lá na boca traficando Sei que foi difícil não tá fácil mãe O sistema grana do trabalhador consome Mas Deus ouviu minhas orações E provou pra senhora ver que criou o filho o homem Dona Val não precisa esquentar a cabeça Se eu sou filho salva a vida seu verdadeiro fiel Se pensou um dia no amor esqueça Que eu sou um anjo que Deus enviou do céu E todas as vezes Que pensei um dia em fazer merda na vida Quando era uma deota E todas as vezes Essa eu vou lançar agora outra versão com o VK Com o VKzinho meu filho Com o GP E com o Leozinho da caneta De ouro GP é igual ao legado Depois eu vou lançar ela sozinha no meu EP Esse é o GP Vou lançar 3 vezes 3 vezes Maná malu República deve Salve Kevin Manda um salve pra república debaixo da véia Da Unesp Unesp De Guarantiguetá Você é mais brabo Quem acordou Acordou Quem não acordou Acordou Vai dormir E a Adi falou Salve Mith Que ganhou o Kevin Kevin Você acha importante os MC Se posicionarem Diante do governo Do bolsonário Nesse momento crítico Da pandemia Sim claro Os MC tá Tu vai Os MC pai Esquece Não vai fazer show Esquece Todo mundo vai ficar duro Não bagulho É roubar o carro Tô zoando Tô zoando Ai caralho É mula O Chris Hoffman falou assim E aí Kevin Satisfação total Tem uma pergunta Cadê os meus 3.500 do sorteio Eita porra Cadê Eu? Sei lá Que sorteio Tá fazendo Sorteio seu aí ó Esquece mano Pagou pra falar isso Vou saber Pedro Henrique Acho que ele é 3.500 não Ele tentou colocar 35 por causa do TK Acho Será que é o bagulho do TK? Pedro Henrique falou assim Fala Kevin Manda um salve pra mim Sou seu fã Cocoricó Esquece pai Tá estourado Um salve Pedro Manda um salve pro Pedro Salve pro Pedro Emigão Box Salve Emigão Mídio Kevin Aproveitando pra pedir um salve pra minha namorada Ela estava começando a fazer challenge Se espelha na Rafa Sua namorada Rayane O insta dela Challenge é aqueles bagulho de maquiagem com música Tá ligado? Ah TikTok TikTok tá dando dinheiro agora Faz uma musiquinha do TikTok Vai Gente Onde Deus Você já encerrou o superchat né viado Caralho Tem muito ainda pra ler? Brim pro ar Não acho que tem mais uns 4 só TikTok TikTok cara É música pra favela Você não faz música pensando no TikTok? Não Não vai fazer nunca? Mas é maloqueiro com o João Tá ligado Mas um passinho caralho Pra estourar no TikTok Não Vou lançar as músicas normal mesmo Ó O Matheus Se for parar lá no TikTok Tá ligado Amém É Salve galera do Podpa Primeiramente quero dizer que esse podcast Tá sendo absurdo Vem aqui pra dar um salve a rapaziada Que tá querendo ganhar Absurdo de Bom absurdo Absurdo de foda De bom De foda Querendo ganhar uma grana Uma grana extra com investimentos Me juntei com alguns analistas E criamos um espaço Pra dar algumas dicas Se quer uma graninha extra Esquece Cola no Arroba estação Underline Do Underline Chalca Chalca Vou colar lá Cozão Atenção Atenção Underline Do Underline Chalque Chalque no final com K Viu rapaziada Chalque dinheiro 3 Segue lá se você quer fazer uma graninha Tamo junto Da favela pro mundo Falou assim Salve Gão Salve Mitch Salve Kevin Pai esquece Kiko Latino Tá com nós aqui na gringa Só revoado irmão Faltou você O Kiko é revoado também Né Gordinho Do nada ele aparece rico Esse Kiko É Nossa Ainda bem que é seu mesmo Olha aí Olha a merda que você fez Ele não tá nem aí Quem Olha lá Não sei o que tá acontecendo Olha o que você fez Adelone Só fala de putaria Deus me livre O que eu fiz Ah Quero nem saber Deixa eu ver Ah mano Só colar Deixa eu ver Só colar Maloncada mano Já ganhou o presente Já estragou Deixa eu ver Não vou levar ele assim mesmo Ah mas esse vai jogar fora O Rian ficou chateado É Adele Só fala de putaria Deus me livre Que isso Ele nem tá falando Nem falei de putaria vida Eu falei dez vezes Mil vezes que eu te amo Socorro Que não quero mais Nem lembro Aqui ele falou Os bagulhos do passado Mas já É eu Não eu falei Tá bom Triste Teus salhos falou Kevin te admiro muito Gostei muito Do que Quer que eu canto Sua música aqui Canta aí Te amo Essa é a música Tudo ok Meu bem Meu marido Aqui as horas Eu te lavo Pra dançar Pai tá chegando Esquece Já tá acabando aqui Vai treinar antes Teus salhos falou Kevin te admiro muito Gostei muito do que o Rian fez Você lembrar das músicas de 30 minutos Me chamo Matheus Salles Manda um abraço Obrigado A música lá do 30 minutos É Grava comigo cara Esquece Esquece Essa daí Esquece pai Já falei pra você 30 minutos Já vamos fazer o clipe pai O que é Porque o Rian já Já vamos Já tá É Ele é enrolado Muito Valeu Gabs Esquece pai Ali Pergunta se o homem é enrolado Nossa Você acha Tem que falar com o cara Que o baile começa Dá um salve pro Kevin aí O Kevin mandou uma foto Aqui vendo nós E aí Kevin Vai vir nunca Você acredita Kevin Ele também tá no revoada Ele E aí Kevin Eu já chamei 300 vezes Kevin Caralho Cola aí porra Ó Scroll L7 Falou assim Mó saudade da minha ex Emily Nipe Mó saudade da minha ex O que pai Porra de ex Caralho Emily Nipe My baby Kevin me ensina a tática Pra voltar pra minha mulher Portão no carro Dubai Dubai Não tem coisa melhor Dubai roca O Rogério Filo Falou assim Kevin Manda um salve pra Rogerinho De Dayatuba Esquece Quem mandou um salve Pra quem não Mandou Moscou O Kevin tá ali Levando esporro Um salve Rogerinho de Dayatuba Tamo junto meu parceiro Salve Dayatuba Terra da Rafa Meu Deus cara Que batalha Mateus Mateus Machal Que falou assim Salve galera do Podpá Primeiramente dizer que De novo O que? A mesma propaganda dele aqui Alex? Ah ele pagou duas vezes Então faz a propaganda Salve galera do Podpá Primeiramente dizer que o podcast Tá absurdo Vim aqui pra dar um salve Na rapaziada que tá querendo Ganhar uma grana extra Com investimentos Me juntei com alguns analistas E criamos um espaço Pra dar algumas dicas Se quer uma graninha extra Esquece Se quiser que eu te divulgo Lá no meu stories também Manda um salve lá Que eu vou divulgar você Arroba Atenção Underline Do Underline Schalke Schalke C-H-A-U-K Meu parceiro Vai lá se você quer ganhar Uma grana extra Pra finalizar aqui O superchat Obrigado que você mandou Porra Já li 757 Foda Quem tá aqui hoje? Orlando Rueb É o nosso patrocinador Monstro Mandou quinhentão hoje Viu pai? Caralho É o Kevin né? Salve ganho mítico Orlando Rueb Tá na casa Quase não saiu Já tô E o mano que mandou Quinhentia quando eu tava aqui Só pra falar que os gordos Era foda Lembra? Lembra? Foi verdade Só pra falar que os gordos É foda É os gordos é foda Kevin e Rian É a junção dos brabos Merece quinhentão fácil Rian no teu podcast Tu pediu o Pix E eu mandei pro Pix Do Olegário Hein? Hahaha Se você tem interesse Olegário É você recebeu um dia Esse aqui deve ter mandado Um diário grande O Olegário tá comendo O E-Food É Foi eu Foi aquele Pix Isso é churrasco? Pix de quanto? É? Ah cara Cara O cara fez 800 conto Ó Mas peraí Se você tem interesse Em ter uma loja virtual Sem estoque Ó O Kevin voltou Calma aí Siga Orlando Sabe quando você ficava Mergulhando Aí volta Ó então Ó Segue aí o Orlando Web no Instagram Tá ligado? Você viu o cara Manda um 500 Orlando aí Orlando Orlando Kendiel Seu oi tá valendo 500 Pai Kendiel Aí ele volta Mano E eu vou ganhar a conta desse Esse aqui é o programa Aquele ali Aquele ali É o mais suave Aí você crê na hora Que já fala E quanto que Eu sou o de um alvo De um alvo Mão fechada Caralho Mano Sério De um alvo Foi forte Que tarde Rinha deve ter os 10 milhão Na conta Não mara O Rian tá intertido Com os bonequinhas Não os cara deve O Kevin moscou Quebrou a cabeça Mosquei nada Eu vou arrumar daí Tá tonto? Ô na moral Kevin, Rian Kevin obrigado Pela disponibilidade Rian obrigado Por ter colado Foi foda Obrigado mesmo Eu te agradeço Aí o carinha Aí Tô louco Tamo junto Divulga lá Meu acesso Aí eu vou lançar Um álbum novo Fique ligado Vou lançar um álbum novo Entendeu família? Fala aí Fala do álbum Vou lançar um álbum novo Entendeu? Qual que é o nome? Presente, passado e futuro? Passado e presente Passado e presente É isso rapaziada O Rianzinho tá numa faixa 4 Tá na faixa 4? Tá o Rian E esse é lá O que eu ganhei aqui No podpá Ô Rian Você vai lançar algum bagulho novo E aí caralho O Rian Aê família O Rian tá na faixa 4 Do meu EP novo Passado e presente Entendeu? Um milhão de story Já divulga aí Meu EP novo Vai lançar aí família Fique ligado Esquece Ó Esquece Se inscreve no canal E aqui só faz assim ó Esquece no canal do podpá Viu filho? Esquece no canal do podpá Caralho Que isso caralho Podpá porra Rapaziada Obrigado Todo mundo que colou Vai quebrar o outro Vai quebrar a cabeça do outro Caralho Deixa deitar Tá deitadinho Aí ó Se inscreve aqui no canal Siga os moleques Nas redes sociais Arroba RASP Arroba MC Kevin Certo? Segue nós também Mítico Igão Ouça as músicas dos moleques Todas as plataformas digitais Spotify Faz E tudo E continuem zoando o Igão Tá? Eu gosto quando vocês zoam É bom né? Cabeça grávida Adminêutro Moringudo Tem vários Cabeça de filtro de barro Cabeça de filtro de barro Não tem boné Enfim Deixa o seu like Se inscreve Não tem boné É nóis Beijo Falou Tchau